MÚSICA 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 Sportsbet.io, aqui da Mais Green, vem pra IOU! Fala, turma! Mais um podcast Denilson Show. Hoje, mais uma vez com o meu parceiro Marco Aurélio de Souza. Tem um Almeida aí no meio, né? Que você falou, né? Não, você inventou. Não tem um Almeida aí? Não, tem um Silveira. É Silveira? É Silveira, é Silveira. Tá, Marco Aurélio. Na dúvida, Marquinho. Na dúvida, Marco Aurélio. Um parceiraço, vou ficar acreditando aí no nosso projeto. Fizemos uma parada muito bonita lá na Espanha. Daqui a pouco vocês vão estar ligados aí, né? No YouTube do Denilson Show, no meu canal no YouTube. Bom, agradecer o nosso convidado. Antes de eu falar um pouquinho do nosso convidado, eu tenho o privilégio de contar com a amizade dele, de conhecer um pouco da história dele. Hoje a gente vai ter o privilégio também, ou vocês vão ter o privilégio também, de entender o porquê do sucesso, o porquê da estabilidade pós-carreira. A gente vai entender a história melhor do Ricardo Oliveira. Eu quero já agradecer a você que estava ligadinha no YouTube do Jogo Aberto. Vem com a gente agora no podcast Denilson Show. Hoje com o Marco Aurélio Souza, meu parceirinho. Meu Marco... Almeida. O Almeida. Eu só vou chamar ele de Almeida. É um prazer. Esportesbets.io, aliás, nossa patrocinadora Master. Obrigado pelo apoio. Grupo Vibra, braço digital do Grupo Bandeirantes. Também a nossa parceira aqui no projeto. Eu estou aqui com a biografia do meu parceiro. Eu já vou apresentar pra vocês, mas antes de eu mostrar a capa, eu vou me permitir aqui, Marco, ler só o prefácio aqui do livro. Ricardo Oliveira é protagonista de uma história de vida emocionante contada neste livro. Cativa, comove, diverte e inspira. Da infância pobre ao sucesso no futebol. Do sonho distante à realização do impossível. O menino da comunidade que não desistiu e hoje nos faz embarcar em uma viagem no tempo repleta de dribles. Eu me identifico nessa. Cabeceios, reflexões profundas e muito bom humor. Com vocês, Ricardo Oliveira, meu parceiro. Grande Dene. Obrigado. Que alegria. Pela tua presença. Eu que agradeço. Marco Aurélio. Pô. Prazer. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado. Eu que acompanho os conteúdos que vocês entregam aí. Que conteúdo. Cara, história. Muito bacana. E parabéns pelo sucesso também de vocês que eu estava já desejando vir pra cá. Queria agradecer também o Gabriel Saraceni, que é o meu assessor e que me acompanha já há muitos anos. E também possibilitou essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Obrigado, Gabriel. Tenho certeza que vai ser um bate-papo de muita qualidade. Sempre correndo junto. Marquinho, primeiro que é uma satisfação mais uma vez. Pra mim. Mandar um grande abraço pro Chico Garcia, nosso parceiro, passando por um problema pessoal. mas muita força. Deus abençoe. Esteja realmente aí ao lado da família que é o momento que mais precisa. Então obrigado, Chico, por mais uma temporada de podcast. Antes da gente começar o nosso bate-papo com o Ricardo Oliveira, vale lembrar que o Ricardo Oliveira é o nosso centésimo convidado. Episódio número 100 e não poderia ser diferente. Deus trabalha de uma forma... Olha eu me emocionando já. Meu Deus. Deus trabalha de uma forma que a gente não consegue explicar. Quando a gente começou esse projeto do podcast era algo momentâneo. O time acabou acreditando no que eu queria fazer. Então todo mundo veio junto. Uma vibe muito legal. E a gente acaba transmitindo isso aqui no podcast pra você que tá acompanhando nas plataformas. E eu jamais imaginaria, mesmo se eu tivesse me programado pra ter o Ricardo Oliveira como o centésimo convidado do podcast, eu acho que não daria certo. Então tudo é um momento de Deus. Momento certo. Às vezes a gente fica ansioso pra acontecer alguma coisa. e aos poucos eu fui entendendo isso. Ter a paciência e ter a fé que as coisas acontecem. então muito feliz Ricardo de ser você o nosso convidado número 100 do episódio aqui do Denilson Show com o Chico Garcia. A gente agora no próximo mês vamos completar dois anos. Acho que a gente já é uma realidade nas plataformas depois de muito, mas muito trabalho mesmo. O primeiro ano foi um ano de entrega, de tirar do bolso, de fazer o negócio acontecer e hoje graças a Deus o ecossistema tá funcionando, né Mar? A roda tá girando. A roda tá girando. Bom, Ricardo não sei nem por onde começar com você porque a gente tem uma história como um atleta profissional você tem uma história vitoriosa vendo um pouco do teu livro por onde você passou você deixou o seu legado você deixou a sua a sua marca que falar um pouco dessa tua trajetória vamos tentar resgatar na tua memória a tua história de superação. Bom, Dani eu acho que todas as vezes que eu tenho oportunidade de contar a minha história eu procuro ser o mais fiel possível a ela porque eu aprendi que nós temos a responsabilidade de honrar e respeitar a nossa história eu aprendi isso porque a gente não tem como apagar a nossa história hoje eu tô aqui de frente com você e você falou a gente é amigo a gente se conhece há muito tempo nós jogamos juntos eu não tive a honra de jogar do seu lado na seleção mas eu dividi vestiário de times e a gente tá junto todos os dias mas é verdade cara que eu nem nos melhores sonhos eu imaginei um dia construir a carreira que eu tive no futebol e eu explico o porquê eu falo pras pessoas o porquê hoje eu não sou um vendedor de sonhos pelo contrário eu acredito que eu sou um potencializador de sonhos porque eu acredito que o sonho ele é um agente motivador do ser humano eu acho que todos nós e não importa a idade a gente sonha sim a gente sonha porque a gente muda a gente vive de fases e a gente vai sonhando com coisas novas quando eu quando eu passei a entender isso daí eu falei assim caramba eu fui um cara que vivi 20 anos em uma escassez em uma pobreza extrema que era a minha realidade cujo eu só conseguia enxergar aquele aquele espaço geográfico que eu ocupava e pra mim era surreal ali nunca que eu vou sair daqui desse lugar e eu tinha algo tinha um sonho eu falo pras pessoas que eu tinha só um sonho e qual era o componente que fazia eu levantar todos os dias falava assim caramba pode ser que dê certo pode ser que através dessa ferramenta desse talento eu consiga realizar o meu sonho uma bola só era exatamente isso que me motivava você é o raiz que a gente fala hoje porque hoje a gente vê vários garotos de classe social A, B fazendo parte de um elenco de uma base eu sempre falei eu tive a oportunidade uma vez de conversar com o Cacá e também com o Caio Ribeiro que eles entram nesse grupo de jogadores bem sucedidos através da família e consequentemente dos filhos de passarem por uma base onde praticamente 80, 85% são jogadores que vem com essa história de comunidade com essa história de pobreza eu perguntei para eles aliás eu fiz uma colocação é mais difícil eu acho que foi mais difícil para eles se adaptarem a essa realidade de 85% dos garotos numa concentração que tem a carência que tem a dificuldade que aquele treino é o último treino que aquele jogo é o último jogo e eles falaram poxa a gente teve essa dificuldade mas o que a gente fazia trazia eles para a gente levava na minha casa eles almoçavam passavam o final de semana porque muitos ficavam longe dos pais longe da enfim dos amigos e tudo mais então por isso que eu falo você é o dos jogadores raízes saíram lá do lá da dificuldade mesmo que tinha a bola como como uma válvula de escape não e era e era saia de casa para treinar uma hora ia a pé e as vezes que eu tinha que ir para treinar eu caminhava do Carandiru até o Canindé atravessava a ponte ali pegava o ônibus ia lá para o Corinthians treinando e aí o percurso era o mesmo e a condição era a mesma eu não tinha dinheiro para pagar a ida e muito menos para pagar a volta e numa dessas a gente sempre vai lembrar sempre tem um cara em condições melhores do que a gente que tinha carro o cara fala meu você é da onde? eu sou da Zona Norte pô eu também estou indo para lá sou de Santana eu falei meu sou do Carandiru é caminho então vou te deixar lá e os caras vão embora sempre tem alguém que fala assim vamos junto sempre tem um pai legal e uma mãe legal sempre vai ter exatamente isso o cara que vai falar assim meu vamos lá eu te levo vamos lá em casa vou fazer um churrasco a gente vai sair a gente vai ali não não quero não vamos lá vai ser bom então o cara tentava realmente te trazer para perto e falar assim meu cara vamos lá a gente está aqui eu estou sonhando também com você independentemente da minha condição eu estou sonhando também e eu quero ser eu sei que você tem condições você tem potencial para isso mas olhando para a minha carreira num todo eu me sinto muito vitorioso cara muito vitorioso Ricardo você poderia corrigir alguma coisa ao longo da sua carreira arrependimentos e tal se arrepender por alguma coisa eu acho que não eu acho que não talvez se fosse para se arrepender teria que ser no momento lá em alguma mas não de forma alguma eu volto a falar tendo em vista tudo aquilo que eu vivi dos amigos que eu cresci que eu vi muito se perderem da realidade da minha família de perder a nossa casa em enchente em fogo mudar a realidade da minha família para mim foi uma das maiores conquistas que eu tive até hoje aliás dos maiores troféus porque poder sair do Carandiru proporcionar uma condição melhor para minha mãe consequentemente para os meus familiares a partir daí conhecer a minha esposa ainda lá no Carandiru quantos anos você conheceu a Débora? nós estamos juntos há 23 anos 20 de casados eu a conheci lá na igreja que ainda tem essa igreja até hoje eu tinha 20 e a Débora era muito novinha e aí a gente começou dentro daquela visão bem primitiva de igreja eu acho que você entende isso daí sabe Marco essa visão bem primitiva da igreja é assim você começa como tem que ser feito as coisas da forma correta vai chama a mãe pede namoro se a mãe deixar você vai no pastor fala com o pastor pastor eu vou tentar fazer isso lá em casa irmão pastor nós estamos nós estamos orando juntos nós estamos querendo namorar e o pastor dando a benção ok então tá bom então olha vocês vão morar quanto tempo de oração era bem assim e nós demos muito certo que legal nós temos uma família linda e graças a Deus a Débora eu costumo falar pras pessoas também que a Débora fez eu ser melhor homem melhor atleta melhor pai melhor filho porque ela me proporcionou todas as experiências mais incríveis que eu tive assim na minha vida até o momento eu entendo hoje obviamente eu tô a 15 com a Luciele não sei se o Marco tava nesse episódio mas eu acho que era o Chico quando a gente conversou com o Pablo Maia jogador de São Paulo jovem jogador de São Paulo professor uma carreira brilhante pela frente também com uma namorada mais jovem também e ali eu olhava os dois ela tava sentada ali eu olhava os dois assim um carinho um amor uma genuidade tudo muito genuíno sabe e eu falei pra ele cara cuida né porque hoje hoje eu me considero um melhor homem eu sou uma melhor pessoa e parte desse crescimento pessoal a Luciele tem muito a ver com isso muito a ver e aí eu entendo que se mais uma vez bate no começo do podcast quando eu falei que Deus no caminho certo e no tempo dele se eu tivesse conhecido um pouquinho antes a Luciele a minha carreira poderia ter tomado não me arrependo da minha carreira ao contrário uma carreira bonita mas poderia ter tomado algumas decisões diferentes das do que eu tomei por isso que eu entendo quando você fala do crescimento que a Débora te proporcionou sim e mesmo sendo mais jovem do que eu porque a Débora a Débora a gente costuma falar assim a Débora ela é evangélica de berço nasceu em berço cristão eu não eu tive as minhas experiências fora da igreja eu fui realmente me envolver com a igreja com 19 pra 20 nem profissional eu era tava na transição ali tava no amador e foi bem legal foi bem legal porque é exatamente isso daí casei cedo constituí família cedo então era um cara que já pensava em realmente ter uma carreira consolidada investir bastante na família investir bastante no meu corpo e isso me fazia total sentido porque eu voltava pra casa cansado exausto às vezes triste decepcionado chorando feliz muitas vezes a Débora tava sempre lá com uma palavra de consolo tava sempre lá com uma família você falou de investir no corpo você tinha dificuldade em finalizar com a perna esquerda ele nunca finalizou bem com a perna esquerda é mas eu seu Ricardo é eu mas eu tinha mesmo tinha sim tá bom posso te falar aproveitando isso daí posso te falar eu tinha mesmo sabe como eu treinava sabe como eu me preparava eu sou assim eu era assim eu sabia você é assim que eu te encontrei correndo no condomínio eu sabia que a minha perna boa a perna dominante era direita e eu já sabia tava automático eu sabia como bater na bola a perna que me causava pavor e que às vezes fazia perder um gol era que eu não dominava muito então nos meus treinos todas as vezes que terminava o treino eu ficava lá só com a perna ruim só ruim só ruim não quero só aqui só ruim não direita não quero direita só esquerda só esquerda até ela ficar igual ou melhor isso com quantos anos Zicardo não já desde pequeno com 11 anos eu tava inserido num time de futebol de salão a minha base foi salão tá boa a minha base foi salão eu já fazia trabalho de finalização com as duas pernas foi o nome do time porque a gente vai pontuando tá esse é um time que já não existe mais é um time que era daqui da zona norte de São Paulo chamado Levai tem uma história por estar disso também tá Marco Levai essa é a sigla do nome do time e eu saia do Carandiru pra treinar no Braz dava ali mais ou menos uma hora também eu ia a pé lá era um time de pastores batistas era um projeto social na verdade e eu ia pra lá por quê? porque eu gostava de jogar bola era o meu sonho mas eu ia pra lá também porque eles serviam um pão com manteiga e chocolate tinha comida tinha lanchinho então cara eu não tava fome com vontade de comer tinha um lanchinho então eu me alimentava é a minha fome saciava a minha fome e aí eu treinava e lá fazia isso tudo a gente treinava e ficava treinando e tal então pra mim foi muito importante isso sempre após os treinos só a perna ruim só a perna ruim só a perna ruim só a perna ruim e eu fiquei bom pra caramba mas por isso mas por isso eu fiquei tão bom porque eu sempre pensei o seguinte e aí cabeceio cabeceio cara o cara o cabeceio que vinha da direita pra esquerda era uma marretada pá era fácil qual era a minha deficiência da esquerda pra direita eu não conseguia fazer o movimento terminava o treino eu quero só lá só a bola que vem cruzamento da esquerda pra direita comecei a fazer comecei a fazer comecei a fazer pronto comecei a dominar esses fundamentos aí vai fazer o que agora bater pênalti eu já bati a pênalti ok agora vou treinar falta comecei a treinar falta e comecei também então na minha carreira eu tenho gol de pênalti tenho gol de falta tenho gol de cabeça cruzamento do lado direito do lado esquerdo tenho quase gols de perna esquerda tenho muitos de momento sai cara a cara com o goleiro vou tirar pra esquerda pum assim de decidir sendo eu destro vou tirar pra direita então eu fazia isso de uma forma muito tranquila não tinha problema e a velocidade tudo isso alinhado a uma potência isso era muito rápido e isso eu acho que já era a genética mesmo sempre tive eu sempre fui muito rápido e trabalhava especificamente pra isso com os preparadores que tive que identificaram isso comigo tanto é que no nosso time era desse jeito né eu só fazia o movimento e pum bola na frente pode ficar tranquilo que eu chego é assim que a gente falava meu só faz o movimento eu lembro de uma com o Gaúcho essa foi em 2005 um amistoso que a gente fez contra a Coreia lá eu fiz dois gols nesse jogo e o Ronaldinho falou pra mim assim do jogo falou assim nego ele tem esse jeito de chamar o nego beleza como é que você tá não eu falei não só faz o movimento só faz o movimento que eu tô te vendo e vou dar um passo pra você e fiz o movimento recebi a bola dele e fiz gol então eu sempre trabalhei aproveitei muito a minha velocidade e claro cara sempre tirava vantagem dos meus adversários dos zagueiros porque eu aprendi depois como me posicionar na linha na última linha defensiva evitar aquele impedimento desnecessário evitar o impedimento desnecessário e o cara que tá fazendo a cobertura me antecipar então eu eu fugia meio que do cara que tava sobrando e o cara ficava assim pô mas por que ele não tá lá pra que eu pudesse apostar na minha velocidade ali eu apostava e eu chegava sempre pra frente Ricardo você falou sobre eu ia jogar porque lá eu já tinha dois ganhos o meu sonho de jogar bola e a refeição né e eu já li já vi entrevistas suas falando sobre porque uma coisa é o menino brasileiro que tem dificuldade na família e que vence no futebol e existe o caso de ter experimentado a miséria é diferente de dificuldade né perfeito existe a miséria a dificuldade a pobreza são coisas diferentes né é você você já deve ter pensado muito sobre isso tendo essas dificuldades da tua formação que é quando você é criança e ter o corpo que você tem é um milagre né porque você pode ter né eu não tive a nutrição adequada você teve alguns déficits lá no início de tudo e você tem essa complexidade física que é um né é um touro é um cara né eu me lembro de ver lá você informa você tem corpo de zagueiro né tem muitos zagueiros que você enfrentou que não tinha o teu corpo sim né você já parou pra pensar sobre essa dádiva que você teve de passando pelas dificuldades de alimentação de nutrição ainda ter o corpo que você teve pra jogar futebol sim eu sempre eu sempre fiz uma reflexão muito honesta quanto a isso né e eu falei isso daí uma vez pro meu filho passando na frente do carangirol onde eu morei e falei assim olha eu morei aqui ele se assustou eu falei assim não mas não deixa eu te explicar eu morei aqui quando não tinha nada o nosso barraco era de madeira e os meus pais quando chegaram aqui praticamente construíram uma tenda fizeram uma tenda encararam as estacas pegaram algumas madeirinhas e tal fechou do lado jogou tenda por cima a gente se alimentava aqui eu falando pro meu filho a gente se alimentava aqui quando os caminhões vinham do supermercado que tinha aqui e aqui era um lixão eles jogavam tudo que tinha que não prestava no supermercado nesse lixão e sabe o que a gente fazia a gente ia pra lá selecionar e pegar as coisas e levar pra casa pra comer a gente não tinha realmente essa condição eu entendo que realmente foram assim eu morei lá praticamente mais de 15 anos aí eu vou falar favela mesmo hoje é comunidade mas eu morei na favela as dificuldades eram imensas a minha mãe saia pra trabalhar cedo eu perdi meu pai com 8 anos de idade os meus irmãos já casados um ou outro alguns moravam com ela outros já não mas ela trabalhou sozinha pra cuidar de 6 filhos e as dificuldades eram imensas muitas das vezes a gente se alimentava com o resto de feira que é o alimento que já não presta ninguém quer comprar mais muitas das vezes a gente se alimentava com o pão que ela trazia duro do serviço e o nosso café era a água com açúcar e o pãozinho molhado que estava ótimo quando estava um pouco mais complicado que não tinha o pão nem a água com açúcar a gente tinha farinha de mandioca com o café é o que a gente comia quando estava mais complicado a gente saia pra frente dos presídios que tinha ali 5 presídios em volta do bairro do Carandiru eu ia com panela junto com a minha irmã ficava na porta o pessoal vinha pegava a panela levava trazia comida quem tinha que era servida pros presos a gente tinha pra semanas ia pros faróis pedir dinheiro e levava pra minha mãe aí quando não ia pros faróis pedir dinheiro eu pegava uma carroça de papelão num ferro velho que tinha na rua onde a gente morava e saia catando papelão na rua vendia no ferro velho e dava o dinheiro todo pra minha mãe então assim eu entendo o saneamento básico lá no bairro era muito precário enchentes imagina leptospirose imagina as condições que a gente tinha eu entendo sim que realmente eu sou um milagre é por isso que eu valorizo tudo isso e é por isso que eu procuro falar pras pessoas que o maior investimento que a gente pode fazer é na nossa saúde no nosso corpo na nossa mente é a gente entender que tudo que nós temos de maior riqueza é o nosso corpo e o nosso corpo é a nossa empresa que se um dia essa empresa falir eu não sou o único que faliu outras pessoas estão comigo dentro dela e depois claro que as coisas melhoraram graças a Deus aí sim eu me lembro até hoje a primeira concentração minha como profissional já experimentei na categoria de base em alguns restaurantes na concentração já experimentei mas para mim a minha primeira concentração no ano de 2000 como profissional com a portuguesa em um hotel maravilhoso no centro de São Paulo eu falei assim nossa não acredito que eu estou aqui porque assim um buffet repleto de alimentos assim saudáveis e eu falei cara não é possível foi o primeiro contato foi assim que realmente me impactou bastante falando assim não agora as coisas mudaram e de poder se alimentar bem e os caras falaram assim meu fica à vontade pode comer tua cabeça nesse momento eu imagino que foi lá na tua casa sim a minha família toda até porque né Dani eu ainda estava morando no Carandiru por isso é quando eu subi profissional eu estava morando no Carandiru depois de alguns meses e aí já já performando já jogando aí a portuguesa falou assim não a gente vai tirar você daqui a gente vai colocar vocês aqui num apartamento em Santana numa condição melhor tá não beleza aí eu saí mas no meu primeiro jogo como profissional os primeiros treinos e tal os primeiros meses eu ainda morava no Carandiru e pra mim foi realmente algo agora sim eu tenho uma comida um alimento adequado pra que eu possa realmente poder entregar tudo ali que eles esperam de mim como que você chegou na portuguesa você falou das caronas e eu sempre falo no meu dia a dia às vezes quando eu viajo aí dando palestra eu falo que sempre tem alguém te vendo sempre tem eu falo assim pras pessoas sempre tem alguém te vendo então faça o seu melhor você tá ali às vezes na primeira linha legal mas você tá na segunda na terceira achando que ninguém tá te vendo e alguém tá te vendo então é um cara que te dava uma carona pra te ajudar porque automaticamente você ia descansar um pouquinho mais aí treinamento aquelas coisas todas é um detalhezinho que acaba no momento você não pensa isso lógico né porque eu cansei também de pegar a carona e descer lá no alto da cupê sei lá em Jadema e descer bora pra casa é isso aí então e eu nunca pensei ah isso aqui vai pô vou descansar mais um pouquinho não eu tava meio que no automático mas você vai fazendo a retrospectiva da história tem algumas vírgulas ali alguns asteriscos que fala pô fez diferença assim sabe como que você chegou na portuguesa então eu tinha saído depois de dois anos três anos no Corinthians na base eu fui mandado embora em 99 eu fiquei fora daquele time campeão da Copa São Paulo com gol do Edu contra o Vasco no Paquembu não sei se vocês vão lembrar eu não lembro eu não lembro o Edu Gaspar o Edu foi campeão eles desceram pra jogar e eu tava ali já no Corinthians esse período todo fiquei de fora da Copa da Copa São Paulo e aí o Corinthians foi campeão com gol do Edu beleza voltamos a treinar e aí nesse retorno o diretor me chamou e falou que não contava comigo só que tem toda uma história por trás disso né Denis não é só o cara me chamou depois que acabou a Copa São Paulo que é o seguinte o cara me chamou e pô vendeu balinha juca pra mim e falou assim vamos fazer um contato profissional com você bati o contrato bater o contato profissional eu assinei o contrato profissional no Corinthians eu assinei o contrato profissional levei a minha mãe lá nós choramos voltando pra casa mãe agora já era agora eu vou ser o homem da casa mãe agora a senhora vai parar de trabalhar o maior objetivo o meu mãe agora eu vou realizar agora a senhora não vai trabalhar mais eu que vou cuidar da senhora porque a minha mãe a minha mãe foi ela foi mãe foi pai o maior exemplo pra mim cara de alguém que realmente se dedicou a vida que deu melhor foi a minha mãe pra família e a minha crise era essa mãe eu preciso trabalhar pra ajudar a senhora e um dia a senhora vai vai chegar o dia que eu vou falar pra senhora assim mãe para de trabalhar porque agora da casa eu cuido eu quando a gente foi pro Corinthians assinar esse contrato nós choramos demais voltando pra casa e a gente fazendo planos agora a senhora vai parar de trabalhar eu vou cuidar agora as coisas vão mudar porque eu vou ser um jogador profissional e tal voltamos pra casa voltamos pra casa e aí depois eu me lembro que no mês seguinte eu fui eu fui receber eu fui no departamento profissional porque ainda eles não tinham pedido meus documentos pra abrir conta no banco eu fui lá receber eu falei assim olha seu nome não tá aqui eu acho que você tá ainda no amador eu falei não eu fiz o contrato profissional ele falou não faz o seguinte vai lá e depois você volta aqui quando eu cheguei lá pra receber tava lá minha ajuda de curso Ricardo tá aqui tá no banco beleza mas peguei e fui lá no departamento de Portugal amador cheguei lá falar com o diretor falei cara me expliquei o que aconteceu e tal falou assim cara o que aconteceu é o seguinte assim ó o que aconteceu é o seguinte você não é jogador do Corinthians o nível seu é de quarta divisão de campeonato é por isso que é por isso que não foi registrado seu contrato profissional seria um erro registrar você como profissional no Corinthians desse jeito desse jeito e eu sozinho cara eu pensando assim agora o que eu vou falar pra minha mãe eu não tava nem ouvindo o cara só né e agora o que eu vou falar pra minha mãe vou ter que voltar pra casa vou ter que dar notícia pra ela aí eu falei pro cara tá me dá a minha liberação aí deixa o tempo o tempo coloca as coisas no seu devido lugar se você tiver se você tiver certo não tá o tempo vai comprovar isso daí sair de lá destruído assim emocionalmente destruído só pensava na minha mãe o que eu vou falar pra minha mãe o que eu vou falar pra minha mãe quando eu cheguei na frente da minha mãe eu comecei a chorar falou o que que foi eu falei assim mãe acabou fui mandado embora eu falei mas como fui mandado embora aí eu falei não tudo aquilo lá foi uma mentira né aconteceu isso 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 eu falei não é possível nós choramos eu falei assim mãe tá decidido parei de jogar bola agora eu vou ser o homem da casa a senhora decidiu ficar viúva 19 anos foi ali meados de fevereiro março de 99 a senhora decidiu ficar viúva depois que que o pai morreu eu tinha só 8 anos de idade eu vi a senhora perdendo a saúde como eu tô vendo a senhora perdendo a saúde pra cuidar de todos nós agora eu vou ser o homem da casa vou trabalhar ela falou não eu vou continuar sendo o homem e a mulher da casa porque você parou de estudar investiu no seu sonho e não vai ser agora que você vai parar com isso aí ela falou assim pra mim eu vou indivisor de água ela falou assim eu ainda tenho saúde pra segurar a barra até você realizar o seu sonho eu ainda tenho saúde pra cuidar da casa quando a minha mãe falou isso daí pra mim eu me senti e eu sempre falo isso pras pessoas eu me senti um barril de pólvora e essa palavra da minha mãe foi uma faisquinha assim me explodiu pá e eu entendi Denilson que o que eu mais precisava eu tinha que era o apoio da minha mãe cara eu entendi que ali tava diante de mim a torcedora mais fiel e que acreditava em mim cara então eu falei assim mãe então eu vou se a senhora acredita em mim pela senhora e também pelo meu sonho eu vou a sabedoria muitas vezes dos nossos pais mesmo não tendo estudos estudo faz uma diferença né total é óbvio que cada um tem uma mas você sabe que sabedoria e estudo não tem nada a ver né são coisas bem diferentes sim buscar a inteligência com o estudo e a sabedoria a vida vai te vai te proporcionando e tal e eles nos ensinam sim é que aonde eu quero chegar porque ao longo da nossa trajetória ao longo da nossa vida nossa vida todos nós é em algum momento você precisa de alguma palavra ou essa palavra vai te arrebentar ou essa palavra vai fazer o que fez com você a faisquinha da pólvora e foi que porque se nesse momento a tua mãe fala filho vem cá me dá um abraço é isso faz isso que o seu coração tá pedindo você ia falar larguei a bola e você ia trabalhar pra ajudar sua mãe só que alguma coisa no coração dela falou não não eu tenho saúde ainda e vamos que vamos que vamos eu seguro entendeu segurei até agora exatamente eu tava diante de uma decisão muito importante uma decepção que mexeu muito comigo sim tá que eu voltei pra casa destruído e um posicionamento de uma mãe que ali eu enxerguei que ela tava me dando um direcionamento profético exatamente falou assim olha você vai e você vai realizar o seu sonho porque eu acredito em você esse é o poder de uma palavra de um pai de uma mãe liberada sobre a vida de um filho tem o poder de dar um direcionamento profético na vida falou assim você vai porque você vai conseguir e eu vou continuar cuidando da casa e então eu decidi ouvir essa voz mesmo diante do apoio da minha mãe eu poderia decidir Denilson largar falar assim não eu não quero mais já sofri bastante já passei por várias situações mãe que a senhora nem sabe eu poupei a senhora de coisas que eu passei em concentrações eu poupei a senhora de coisas que eu enfrentei e que eu passei ao longo desses três anos e pouco que eu estou dentro desse clube mas eu vou porque eu tenho esse sonho e eu quero chegar lá porque esse é o meu sonho mãe um dia eu vou proporcionar para a senhora uma vida digna de rainha como a senhora merece de rainha não pelo glamour mas de princípios de que eu um dia prometi que eu vou honrar a senhora a senhora um dia vai olhar para mim e vai falar assim filho deu certo nós conseguimos vencer e esse dia chegou eu me lembro que depois que eu que eu saí do Corinthians nessa época eu fui jogar Copa Kaiser Copa Kaiser famosa Copa Kaiser é o maior campeonato de Vars do Brasil exatamente agora mudou o nome é outro mas é o maior campeonato de Vars aqui do Brasil sem sombra de dúvidas e aí eu fui jogar não é a taça da fazvela agora não não tem nada a ver mas é mais parecido é bem parecido mas é essa pegada aí é e aí eu fui jogar a Copa Kaiser e é legal que no livro tem lá eu coloquei a carteirinha minha eu joguei pelo Estrela Vermelha do Vila Nive e aí jogando lá pô teve um cara que me viu jogar e falou assim cara meu cara meu o que você está fazendo aqui velho eu falei cara estou jogando você não pode a esquerda já estava funcionando bem já estava dominadíssima já estava criadinha a ferramenta estava perfeitamente bem ele falou assim meu vou arrumar para você fazer um teste lá na portuguesa eu trabalho lá e tal e pô eu acho que você tem totais condições de ir lá posso marcar? eu falei pode o nome dele é Cailão eu falei pode marcar aí ele marcou marcou o primeiro treino para mim eu não fui aí no final de semana eu fui lá para a Copa Kaiser ele falou e aí marquei na provisão apareceu eu falei tem uma desculpa não deu aí ele falou vou marcar de novo mas olha acredito que eu estou te falando você tem potencial você pode ser um jogador profissional diferenciado é por que você não foi Ricardo? então eu ainda estava eu ainda estava entre dois pensamentos assim eu falei assim caramba estava tão decepcionado com aquilo que aconteceu comigo que aí jogando a Copa Kaiser eu estava lá com os amigos e tal eu falei assim caramba acho que acabou mesmo estava divertido estava divertido estava me divertindo e tal eu falei mas sabe de uma coisa acabei de sair de uma decepção aqui será que vale a pena entrar ali aí ele marcou a segunda vez marcou a segunda vez e eu falei eu vou eu não apareci de novo de novo duas vezes ele marcou na terceira vez ele falou assim meu posso te falar uma coisa eu passo lá para te pegar está com problema de condição eu falei não não estou com problema de condição cara da minha casa Carlão Carlão da minha casa para o Canindé eu vou a pé então não é isso ele falou vai lá cara dá essa oportunidade para você você tem condições de ser um grande jogador profissional eu falei eu vou ele marcou e eu fui e aí fui para o meu primeiro treino bagunçou baguncei fui bem o entrador falou assim pode sair quero você aqui mas vou te falar já a gente está com problemas financeiros aqui não tem dinheiro nem adianta empresário vir aqui pedir pedir dinheiro porque o clube não tem não pode ficar tranquilo que não foi o empresário quem me trouxe para cá não quem te trouxe foi o Carlão trabalha aqui nem sabia qual era a função do Carlão lá não trabalhava em comissão técnica nem nada mas ele trabalhava no clube de fato e aí ele falou legal bacana a partir daí Denílson foram seis meses só seis meses na portuguesa na portuguesa no Amador em seis meses esse treinador que te falou Silva 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 trabalhou na base do São Paulo revelou vários jogadores Jean Enanes Enanes Anto e vários outros um cara bem bacana até hoje tenho contato com ele e aí eu falei bom legal fiquei em seis meses eu estava eu estava já me destacando ali nos juniores até que veio a oportunidade que eu falo para as pessoas o seguinte assim em setenta e duas horas a minha vida mudou totalmente só que eu tive que esperar vinte anos para isso acontecer para mudar em setenta e duas horas porque o divisor de água foi o seguinte na sexta-feira eu treino com um profissional voltando de um torneio em Laucúdia Laucúdia é uma província da Espanha de Valência com Boca Juniors é a portuguesa algumas seleções eu fui o melhor jogador do torneio me destaquei eu fui bem pra caramba quando eu voltei aquela semana de olha vai começar um campeonato importante era a Copa João Avelange vai ter treino com um profissional em dois mil perfeito vai ter treino com um profissional selecionava aqui total Ricardo você também está eu falei opa meu melhor momento bem confiante bem treinado voltando como o melhor jogador do do campeonato lá na Espanha falei beleza falei bom essa é a minha oportunidade na sexta-feira Lula Pereira era o treinador da portuguesa e aí ele falou beleza agora vou pro treino na sexta-feira Denilson sabe aquele treino que você acaba com o treino acaba com o treino parece que você está sozinho no campo o que você quer fazer sai e flui aconteceu comigo o Lula me chamou e falou assim onde é que você estava? com aquele jeito dele morrer na chão onde é que você estava? aquela voz dele eu falei assim não estava aqui mas como assim que eu não te via? falei não eu estava numa viagem com o sub-20 e jogamos e tal eu falei não mas cara eu quero você pro jogo de domingo aí veio um misto na sexta aí veio um misto de felicidade com apreensão como assim? mas eu falei assim cara mas eu não sou profissional ele falou o que? falei não não sou profissional ele falou assim sai do treino agora chamou o diretor chamou o supervisor ele falou assim tira ele faz o contrato profissional dele eu quero ele pro jogo de domingo sai do treino não completei o treino aí falou assim volta amanhã pra treinar no sábado cheguei pra treinar no sábado meu material tudo bonitinho lá no meu armário tudo bacana pô falei caramba da hora subi na vida da hora fui treinar o treino o treino de manhã no sábado pro jogo no domingo treinei aquele velho rachão me diverti pra caramba aí chegou a notícia ainda no rachão falou assim olha deu tudo certo você está no bid se prepara que amanhã é um grande dia caraca velho aí terminou o treino e agora como é que eu faço? pego o telefone e ligo eu falei assim mãe deu certo eu vou jogar no domingo estreiei no sábado estreiei no domingo e tal contra quem que era? lembra? contra o esporte de Recife aqui em casa? aqui em casa bom fui pra concentração e essa experiência no hotel bonitão agora o hotel bonito cheito ah tá entendi e tal aquelas paradas todas e aí a gente vai pensando tudo né cara eu falei cara tô aqui não acredito eu moro ali do outro lado do rio caramba tô comendo aqui olha só esses pratos e tal mas eu moro aqui do outro lado do rio mas legal no domingo aí no domingo chegou o grande dia né mano vai falar que moio o treinador te cortou não no domingo não tinha como me cortar porque o que eu fiz na sexta eu tinha certeza que eu tava na cabeça dele tinha certeza tinha certeza que aquele aquele treino de sexta-feira me credenciou a ser o protagonista da minha história agora de uma forma diferente eu era o cara que só contava as minhas as minhas derrotas os meus fracassos e eu conto até hoje e tá tudo bem tá tudo certo eu ressignifiquei eu entendi que eu preciso honrar a minha história não tem problema nenhum zero ao contrário mas agora chegou chegou o grande momento de eu escrever uma nova etapa na minha história e eu falei assim cara disso ninguém me tira e aí fui concentrar e você sabe como é que é a bola os caras batem o olho e falam assim moleque é bom e aí os caras falam assim se prepara que você vai entrar jogo 0x0 jogo difícil e eu aquecendo os caras falavam assim se prepara que você vai entrar mas por que eu falo assim porque é o seguinte o jogo tá 0x0 e a primeira primeira substituição é um cara de frente é atacante é isso aí mesmo eu tô atacante então mano aquilo que você fez esses dias aí vai lá e chegou a sua oportunidade legal bacana 25 minutos 26 minutos vem vem Ricardo eu saí correndo e cheguei lá ele falou pra mim assim ó vai sabe o que você fez no treino de sexta vai lá chegou o seu momento sua oportunidade aí eu entrei com 26 com 27 minutos eu entrei com 28 eu toquei a primeira bola e se você for puxar depois pra ver o gol você vai falar assim que nem o Marco falou assim é um milagre só pode ter sido a mão de Deus porque eu entro recebo uma bola em velocidade do nada tá tudo fechado do nada num tapa num domínio que eu dou sai de cara a cara com o Bosco Bosco seleção brasileira Bosco joguei com ele depois no São Paulo Bosco e aí arma pra chutar eu chuto o Denilson eu finalizei errado acredite se quiser com a perna boa ele cai por um lado e a bola fraquinha assim ela vai entrando no gol quase que no meio do gol ganhamos de 1 a 0 o gol meu você arma pra chapar forte no canto e ela pega errado pega no tendão pegou no tendão ganhamos de 1 a 0 o gol meu e aí acabou aí aí mudou aí virou uma página assim a partir daí em 2000 a partir desse primeiro gol eu fui um na segunda-feira eu passei a ser a nova joia do Canindé imagina foto no lance naquele tempo tinha o lance foto no lance eu tenho guardado tudo a minha mãe guardou tudo isso daí um jornalzinho guardado foto no lance destaque e tal e aí começou esse time da portuguesa quem que era esse time da portuguesa? esse time da portuguesa a gente tinha o Bosco eu tinha o Fabrício eu tinha o... o... Fabrício que depois jogou no Cruzeiro? não o Fabrício o Fabrício o lateral esquerdo o lateral esquerdo foi pro Inter jogou no Inter jogou no Inter? não não é esse Fabrício? antes desse ainda bem antes é outro Fabrício bem antes e a gente tinha o... cara como é que eu não sei o que Criciúma esqueci o primeiro nome dele cara ele jogou foi ídolo lá no Criciúma Paulinho Criciúma? não vou lembrar era um time bom era um time muito bom a gente tinha o Evandro Chaveirinho eu tinha o Irênio eu tinha o Kleber que foi ídolo do Curitiba que morreu recentemente sim, o Kleber exatamente faleceu recentemente ele faleceu ele era o atacante então sim o time era muito bom me recebeu super bem a partir daí aí eu comecei a jogar comecei a fazer gols fui me destacando você falou seis meses de portuguesa seis meses seis meses de portuguesa e aí depois qual foi o teu caminho? Santos assim depois de seis meses no Amador com a portuguesa eu subi profissional em 2000 sim de 2000 até 2002 eu fiquei na portuguesa portuguesa e aí fui artilheiro fui bem bagunçou aí a minha convocação para a seleção brasileira em 2002 foi nesse momento no jogo contra o Flamengo no Canindé nós perdemos de 2 a 1 o Júlio César no gol o Atirson jogava e o Adriano estava jogando o Imperador eu fiz um um gol muito bonito perdemos de 2 a 1 depois eu fui convocado eu fui convocado acho que na segunda-feira para a seleção brasileira eu me destaquei para caramba ao longo de 2000 até 2002 teve um lance teve um jogo contra o contra o Vasco no Canindé em que o Romário estava brigando pela atiraria do campeonato e eu estava ali né sombra e aí eu lembro que eu fiz 1 a 0 o Romário foi lá e empatou 1 a 1 aí eu fui lá fiz 2 a 1 o Romário fez 2 a 2 pegou a bola passando e voltando do lado do campo passou para mim e falou assim agora chega né peixe já apareceu demais esse momento já deu né peixe maravilhoso é sério Ricardo agora chega né mas é isso aí mesmo agora peixe já deu agora já deu né peixe já fez 2 e aí mano esse jogo eu fiz 4 gols fiz 3 ou 4 gols o Romário fez 3 e eu me destaquei contra o Vasco nós ganhamos de 5 a 4 no Canindé bom acabou aí mudou você lembrou lembrou o duelo de Ronaldinho Gaúcho com o Neymar com o Neymar Santos e Flamengo é verdade aquele duelo lá que foi demais também cara que loucura piada e aí começou começou a mudar e aí comecei a fazer muitos gols mesmo e aí foi ganhando o corpo até o momento em que veio a seleção brasileira quando veio a seleção brasileira lá em 2002 já a primeira convocação eu fui para um jogo no Rio contra o Fluminense o Romário já estava no Fluminense agora e aí de novo com o Romário lance assim meu em velocidade o cara veio deu um carrinho pegou o tornozelo eu caí entra o médico e tal não sei o que joga aquela aguinha eu trato e aí como é que está o Romário baixou para pegar a magra e falou assim para mim não esqueço nunca falou assim seleção está aí peixe aí eu opa entendi o que ele está falando eu estava convocado para a seleção eu já estava convocado para a seleção entendi e aí eu fui jogar contra o Fluminense no Rio e tomou essa rasgadinha tomou essa rasgadinha o Romário chegou para pegar a água e falou assim para mim seleção está aí peixe tipo assim sai fora se liga sai fora ah para sair do jogo é sai fora se preserva porque é a sua oportunidade cara que legal se você se você se machucar você está fora da seleção então chegou um momento para você tipo assim para mim foi claro o que ele estava falando e aí beleza eu entendi que legal Ricardo de verdade eu já falei isso em algumas em outras oportunidades o que aconteceu saí do jogo saí do jogo saí do jogo daria para você continuar daria para eu continuar cara que legal saí do jogo e fui para a seleção eu costumo falar assim para as pessoas Denis o seguinte e não é porque eu estou na sua frente eu entendo que quando eu cheguei na seleção eu era só uma promessa eu era o iniciante da turma sim eu era um garoto que estava ali eu precisava aprovar ali eu precisava ganhar agora a confiança de vocês ali no campo beleza quem é esse cara que está chegando aí pô moleque não moleque está ali agora põe o moleque aqui vamos ver como é que é e aí o próprio grupo te do vem cá te acomoda bem te deixa de ambiente e tal eu entendo isso e as melhores experiências que eu tive mano foi com os caras de verdade de verdade os caras que ganharam mesmo os caras que vestiam o caminho da seleção que jogou na época da seleção difícil mano na época da seleção que pra você era um bocado pra seleção ou você era bom mesmo e mesmo sendo bom tinha outros melhores você competia com o cara com o nível dos caras régua lá em cima exatamente e esses caras me provaram cara de uma humanidade uma simplicidade tão cara tão cativante que me fizeram me sentir assim que o cara parece que eu estou aqui há muito tempo em contrapartida as experiências ruins que eu tive foi com um cara que nunca chegaram a conquistar nada de importante na vida isso na minha linguagem é uns perna danada mas na minha linguagem é bem isso daí umas balas danadas não ganharam nada na nossa linguagem que ele está sendo gentil é perna na nossa você sabe que na vida nos outros setores também é assim né é assim sempre aquele que vem te dar aula tu olha pra ele e fala sério na reportagem tem muito isso o grandalhão mesmo é o cara que te dá um toque que é essa aí tem a seleção é isso aí né se não está cheio de cara dando aula o que mais tem é professor também Ricardo é que eu sou suspeito a falar que eu te conheço há tanto tempo e sempre com a mesma tranquilidade e comportamento acima de tudo eu acho que também tem a ver com o que você passava né tem a ver com a humildade que você chegou tem a ver com a humildade com respeito tem a ver né porque chega né tem muita vez os caras te receberam bem receberam bem mas igual você falou em algum momento ali os boleiros sabem quando o cara joga bola quando o cara é bom o boleiro sabe mas o boleiro também sabe quando o moleque chega numa perna né chega na perna ou chega ao meio ah sim sabe então também tem muito a ver com o que você era como uma pessoa entendeu eu aprendi na verdade é como uma pessoa perdão com um velho professor professor mesmo na acepção da palavra ele disse o compartilhamento é uma via de mão dupla tem alguém querendo ensinar mas tem que ter alguém querendo aprender exatamente se você cortou esse aqui que sabe tudo não tem mais compartilhamento né você vai ficar pregando pra uma parede exatamente tem alguém querendo falar e precisa ter alguém querendo ouvir ô Ricardo até esse momento assim eu quando eu cheguei na seleção brasileira eu financeiramente eu tava cozido ainda tava morto já tava na seleção mas também tava morto no teu caso a mesma coisa financeiramente também ali também eu imagina quando que virou essa chavinha quando eu cheguei na portuguesa eu tinha quando eu cheguei na seleção brasileira em 2002 eu tinha um salário na portuguesa eu acho que de dois mil reais é por isso que eu falei porque eu também quando eu tava ainda engatinhando ainda dois mil reais dois mil reais quando eu cheguei na seleção com 22 anos com esses dois mil reais já tava fazendo milagre na vida da família já tava fazendo milagre já tava fazendo milagre porque da condição que tinha os dois mil eram não sem sombra de dúvida já tava fazendo milagre aí essa convocação pra seleção brasileira pra mim foi um divisor de água na minha vida exato imagina financeiramente falando porque aí cara me colocou muito em evidência teve aí nesse ano de início de 2002 teve uma proposta de 8 milhões de dólares da Turquia pra portuguesa sim a portuguesa não me vendeu ela queria o dobro e ela não me vendeu quando eu volto da seleção e aí quando eu falo que os caras batem o olho em você e aí os próprios caras pelo menos eu posso falar da minha época sim os caras pegavam e falavam assim agora passou de você ser uma promessa agora você é um cara que representa dentro do campo e tem uma importância muito grande pra nós não só pra nós mas pro clube porque eu acho que todos aqui entendem que você é a esperança do clube hoje em questões financeiras em questões financeiras pra você ser vendido agora a gente vai subir um pouquinho agora você vai ser o nosso representante como capitão também olhei pros caras e falei os caras que mais velho do que eu Evandro Chaveirinho Elson Sandro Tio Bosco Irene disse não é isso aí mesmo você vai ser capitão os caras pegou e me deram a faixa de capitão agora você vai sentar com a gente na mesa vai discutir em questão de premiações vai falar com o presidente 22 anos 22 anos não pode ficar tranquilo a sua presença já vai dar todo o apoio pra gente aí você vai aprendendo como é que faz a gente vai te ajudar e tal e eu comecei a partir daí eu comecei a exercer uma liderança de fato dentro de um contexto profissional e isso serviu pra caramba me ajudou bastante eu comecei a entender que era uma responsabilidade minha sim porque agora eu já estava num outro patamar tinha que assumir a responsabilidade também com os nossos companheiros em situações que eu vou me guardar aqui até guardar meu companheiro de voltando da seleção brasileira a gente sentar com o diretor na época da portuguesa e falar assim a gente está sem receber sem receber durante todo esse tempo a gente entende a situação do clube mas a gente tem uma situação de urgência dentro do clube esse companheiro aqui em específico ele está aqui ele está lá embaixo ele está sem dinheiro como muitos outros aqui mas ele não tem um leite pra dar pra filha dele você vai ter que resolver essa situação pelo menos desse companheiro pelo menos o dele o cara foi tirou um cheque dele pessoal assinou o cheque e falou assim leva pra ele e a gente levou entregamos na mão desse cara essa era a situação lá em 2002 da portuguesa isso fala muito do que passou a portuguesa o pós de tudo isso agora voltou vale falar que a portuguesa volta a disputar isso joga a série o paulista agora isso fala muito também a história do Ricardo fala muito sobre o que era o futebol brasileiro que a gente está falando de 20 anos 20 anos não é muita coisa 20 anos pra trás a portuguesa tinha jogador convocado pra seleção brasileira numa época que a seleção brasileira tinha o fenômeno o Romário o Rivaldo o Denilson que já estavam fora o Luizão o Luizão então olha como ficou louco hoje em dia quase que ou você está fora ou você não é convocado a realidade mudou? mudou as ligas lá fora são mais disputadas ok mas olha a revolução que acontece nesses só 20 anos que um jogador da portuguesa é convocado pra uma seleção brasileira que tem campeões do mundo e o Brasil fez três finais seguidas 94 98 2002 você pegou um grupo que era o mais difícil pra ser convocado não é Denilson você sabe que você tinha que que pelear toda a convocação porque você sabia que tinha um cara que estava babando atrás de você essa duas coisas para não perder o fio da miada é mais uma analogia porque a liderança de capitão com 22 anos também diz muito do que você fez quando você tinha 20 mãe, avô e tal então acho que internamente em você já tinha uma liderança aí já que só precisava ser aflorada e acabou sendo aflorada dentro de um coletivo ali do clube alguém enxergou em você também essa liderança ninguém dá a faixa de capitão à toa então acho que passa muito pelo que você identificou essa liderança em você ele está falando aqui de Copa do Mundo enfim três finais de Copas do Mundo você entra num período entre 2002 a próxima série em 2006 você não chegou a disputar a Copa do Mundo em 2006 foi o que faltou acho que de repente na tua carreira eu acho eu acho assim porque se a gente for ficar na sola nessa idade sua você não viveu muito dentro de tudo isso nessa construção sem sombra de dúvidas já enfrentando e já vivendo esse ambiente de seleção pra mim era a minha Copa de 2006 sem sombra de dúvidas porque desde 2002 que foi a primeira e depois passou 2003 aquele ano 2004 o ano inteiro 2005 o ano inteiro voando sendo campeão da Copa América campeão da Copa das Confederações fazendo dupla de ataque com o Ronaldo contra o Uruguai lá enfim eu estava dentre os convocados pra Copa de 2006 não tenho sombra de dúvidas eu te dou informações assim quando eu me machuquei em novembro lá com o Betis e você estava eu eu vim pro Brasil e aí fiz a minha cirurgia aqui e a minha reabilitação toda aqui comecei as primeiras semanas no Rio que foi lá que eu operei com o Runco e aí vim pra São Paulo pra terminar no São Paulo fiz a minha reabilitação sabe com quantos meses eu voltei a jogar? com cinco meses e meio de um LCA ligamento cruzado anterior hoje é inconcebível um atleta voltar nesse período falo em oito e nove oito e nove e pra mais por causa do reincidente é mudou mudou muito mudou o protocolo mudou o protocolo então quando sai eu volto a jogar volto a jogar num domingo contra o Inter lá pelo São Paulo joguei 15 minutos eu eu já sabia não porque alguém tinha me falado eu já sabia que era impossível ir pra Copa depois de uma lesão tão grave tão séria como é que você vai pra uma Copa do Mundo jogando 15 minutos não é o suficiente pra você mostrar que você tá bem se você tivesse jogado um jogo inteiro não é é uma Copa do Mundo você vai correr risco não dá pra correr risco então na minha cabeça eu já tinha entendido beleza assisti a convocação pra Copa assisti em casa e aí já sabia que eu tava fora o Fred foi nessa no meu lugar o Fred tava muito bem numa temporada maravilhosa no Lyon da França e o meu telefone toca eu atendi era o doutor Runco falou Ricardo tudo bem tudo jóia falou ó tô te ligando só pra falar que eu tava com parreira agora e ele pediu pra eu te ligar pra falar pra você qual foi o critério de você não ir pra Copa eu falei doutor nem preciso já sei ele falou não mas ele queria que eu te falasse você não tá indo pra Copa porque você tá voltando de uma lesão grave você jogou 15 minutos e uma Copa do Mundo não dá pra gente correr risco com ninguém e ele vai ele não vai te levar por esse motivo tá tudo certo tá tudo bem legal a atitude também do caramba né mas o mais importante nós conseguimos o doutor Runco falou você está apto agora vai sem medo e continue fazendo o que você vinha fazendo muito legal o objetivo nosso foi alcançado não foi eu falei foi doutor não era esse era algum momento foi falado pra você que você ia ser convocado não algum momento falaram pra você que você estava fora não então o nosso objetivo foi alcançado você está apto e vai eu fiquei fora dessa né e joguei pelo São Paulo minha primeira passagem pelo São Paulo quando terminou meu empréstimo pelo São Paulo aí veio o Milan aí eu fiquei fora da Copa quando eu fui me reapresentar no Betis o Milan foi e me comprou eu acho que na época 17, 18 milhões de euros eu fui pro Milan e nesse ano parece como de uma forma como compensatória eu ganhei a Champions desse ano 2006, 2007 então tudo acontece pra nos ensinar alguma coisa exatamente é verdade? é verdade eu gostaria muito de ter no meu currículo uma Copa do Mundo mas eu entendo que também a minha história foi uma história maravilhosa e não posso cara que legal hein Marco eu apesar tu fica arrepiado eu apesar de conhecer e conviver é sempre muito prazeroso a gente ouvir histórias dos convidados que passaram pelo podcast nessa linha na linha da da superação na linha do entendimento num ponto futuro ali e a história do Ricardo fala muito disso né fala de uma liderança que não que não estava aflorado dentro de um clube mas dentro do lar dele ela estava aflorada desde muito novo fica aflorada essa liderança num clube eu falo isso porque eu quero falar um pouquinho dessa passagem dele pelo Betis porque quando ele chega no Betis eu estava já no Betis e ele chega com essa postura então quando eu falo essa liderança e tal fala muito do que você era porque ele já chegou também com essa liderança no Betis na Europa a gente tem o costume cultural do jogador de mais tempo de clube é o jogador que exerce a abraçadeira mas o Ricardo com a postura que ele foi construindo desde os 20 anos de idade me permite dizer até desde os 20 mas desde os 11 anos de idade você já já batia no peito e já fazia as suas coisas mas me permita falar mais da vida profissional dos 20 anos pra frente ele chega no Betis com essa liderança né e lá dentro do clube tinha pelo menos 4, 5 caras já cascudão sei lá Merino Canhas Alexis tinha uma galerinha já com perfil Prats o goleiro tinha uma galera já com uma exercia já uma liderança dentro do time mas ele com o perfil dele né muito sereno muito tranquilo e foi conquistando o torcedor do Betis de uma forma até porque ele finalizava mal com a perna esquerda então ele acabou indo conquistando é porque tem a tal da liderança técnica e na Europa o que eu quero dizer que quando você sai do São Paulo e vai pro Milan mas antes disso você tinha ido pro Betis já tinha vivido no Betis aí você machuca com o Betis é machuca com o Betis você machuca com o Betis em junho 11 de junho é porque aonde aonde que eu quero chegar que eu falei do Betis porque aí eu deixar expressar essa minha gratidão que eu sempre falo pras pessoas nesse já de muitos anos pra cá eu tenho falado muito sobre isso sobre esse sentimento de gratidão com as pessoas aquele cara que te deu uma carona sabe o cara que me deixava na tal o cara que ajudou o Marco de repente vindo de Floripa pra cá sempre tem alguém que teve ali alguma importância e às vezes essa gratidão ela não vem da nossa parte com essa pessoa então assim esse período seu também de Betis de campeão da Copa do Rei foi o meu pior período como atleta eu tava num momento emocional muito abalado fisicamente eu não tava bem eu não tava jogando a história engraçada da foto lá com 12 jogadores mas ali era um momento muito difícil individualmente então assim Ricardo Oliveira Edu Assunção eram os 3 brasileiros eu incluído 4 brasileiros num clube a importância que você teve religiosamente falando na minha nesse meu momento era um momento muito difícil e todas as vezes que a gente concentrava você fazia ali a oração você abria uma palavra e normalmente a palavra que vinha era sempre uma palavra de de construção de momento difícil mas que ali na frente tinha algo bom eu nunca esqueço disso Ricardo eu não sei se eu falei isso pra você alguma vez já você já falou então obrigado porque aquele momento foi um divisor de águas na minha vida não só na minha vida profissional na minha vida pessoal na vida dos meus pais hoje eu tenho meus pais dentro da igreja há muitos anos que estiveram lá no lançamento do meu livro você conhece a minha família através de você do conhecimento da palavra que você exercia e exerce a forma que você transmite o conhecimento que você adquiriu ao longo dos seus anos você passou isso pra mim e eu com toda a humildade do mundo tentei passar um pouco pros meus pais meus pais sempre foram católicos e hoje eu tenho meus pais dentro de uma igreja evangélica então você tem muita culpa nisso foi quando eu conheci o pastor Toninho foi quando o Toninho também me fortaleceu espiritualmente então eu queria te dizer mais uma vez isso publicamente da gratidão que eu tenho por você e a gente em algum momento ficamos distantes por algum motivo o trabalho e a vida que seguiu mas todas as vezes que a gente se encontra irmão é sempre sempre foi muito intenso e verdadeiro entendeu? eu queria te dizer isso obrigado você sabe que você não precisa entendeu? não precisava você já fez isso pra mim de verdade muitas vezes meus pais também é muito grato eu só eu só queria que você entendesse o seguinte um dia alguém fez isso comigo um dia alguém me abraçou um dia um dia alguém pegou e falou assim vem cá que eu vou orar por você um dia alguém me viu mal um dia alguém me viu assim um dia péssimo e ruim e falou assim vem cá que eu quero orar por você e sempre que eu me abri pra isso e que essas pessoas se aproximaram de mim falando assim olha eu vou orar por você e fica fica tranquilo que vai dar tudo certo eu eu recebia essa palavra que vinha e falava assim vai ficar tudo bem vai dar tudo certo eu estou aqui hoje exercendo o papel de de entrevistado né protagonista respondendo e conversando e dialogando e batendo um papo mas no meio do futebol Denilson não só eu como já aconteceu inúmeros caras inúmeros atletas passam por situações como você viveu um dia como eu vivi um dia como cada um de nós vivemos Marco também viveu de dia mal de dia ruim de dia péssimo e foi exatamente nesse momento em que a prove Deus nos unir imagina pra mim também Denilson eu não imaginava que eu estava do seu lado porque você pra mim era o cara que na televisão encantava e sempre encantou fazendo aquilo que você fazia muito bem um dia eu estou do seu lado e um cara que eu sempre vi sorrir pra caramba um cara engraçado um cara que todo mundo queria estar perto que onde chegava você com a sua carinha você tomava conta do ambiente e naquele ano especificamente você não estava bem exatamente e o que que qual é a minha responsabilidade não foi só minha tinha o Edu tinha uma Assunção que participava com a gente ali mas nessa experiência ele correu uma hora lá ele correu ele saiu fora sempre é importante você poder fazer pelas pessoas o que um dia fizeram por você então foi exatamente isso que aconteceu e eu fiz com muita alegria e ver você hoje com a sua família ver você bem te assistir de casa e vibrar com o seu jeito irreverente a sua alegria isso daí pra mim é o que me deixa mais feliz a gente tá correndo a gente tá passeando por ali ver você passando ver os nossos filhos hoje treinam juntos lá você sabe né e o meu pequenininho fala assim pai o Davi vai hoje ele vai hoje não sei vamos pra lá quando eu levo ele pra ali encontro o Davi é aquela alegria fica se divertindo então isso é legal é bom pras pessoas entenderem que os os fortes porque as pessoas acham assim né os fortes também são fracos a gente tem os nossos momentos de fraqueza a gente tem nossos momentos assim de repente a gente não tá bem e tá tudo certo porque ninguém é forte o tempo todo ninguém é forte o tempo todo mas foi muito bom essa experiência é bom estar sempre com você muito legal você cara trilhando essa carreira maravilhosa de um excelente comunicador do seu jeito com a sua alegria e muito sucesso pra você cara obrigado mesmo por esse momento cara é bom dá uma dá uma pausa nesse caso pra eu me recuperar é falar da esportesbets.io a nossa patrocinadora master acorda a vinheta esportesbets.io aqui dá mais green vem pra you esportesbets.io a nossa patrocinadora master do podcast The New Song Show olha só que a esportesbets.io preparou lucro turbinado é isso mesmo vou explicar pra vocês como que funciona a IO oferece um turbo em odds de cada esporte por dia o apostador escolhe qual odds ele vai querer turbinar ele clica na aposta e quando o bilhete de apostas aparecer clica em lucro turbinado ou seja o turbo pode chegar até 5% de aumento nas odds e você pode isso aqui é importante e você pode usar uma vez por dia esportesbets.io a nossa companheira a nossa parceira aqui do esporte do podcast The New Song Show com Chico Garcia site na tela QR Code ou seja câmera do celular pum dentro do site e bora pro lucro turbinado da esportesbets.io esportesbets.io aqui da mais green vem pra IO é isso esportesbets.io a nossa patrocinadora master do podcast The New Song Show hoje com o meu parceiro Marco Aurélio Silveira boa aê um campeão não deixa de ser campeão ô Marco bom primeiro que até esse momento um bate-papo muito legal bacana emoção uma descontração pra poucos a passagem num gigante europeu né pra poucos e eu tive a chance de ver um gol do Bex seu é você fez a jogada assistência para Ricardo Oliveira no Benito Vilhamarim lotado nós dois com uma velocidade né você passando por Sérgio Ramos nada mais na velocidade do Sérgio Ramos você não viu irmão deu o tapa ele falou o que o Ben você quer perguntar Marco sobre isso sobre esse momento porque eu acho que ali foi uma legal né Ricardo você já tinha visto aliás a gente já bateu esse papo você já tinha visto uma despedida nunca tão linda nunca tão respeitosa exatamente tão apaixonada sabe o que eu chamo isso Marco princípio de honra é uma memória recente mesmo sabe assim o europeu tem memória o europeu sabe honrar os seus ídolos me arrepiou me arrepiou e o detalhe cada um que entrava independentemente dos que estavam do lado do Joaquim ou do outro lado era um aplaudido e ovacionado Sérgio Ramos ídolo do Sevilla Jesus Navas ídolo do Sevilla foram ovacionados pelo estádio pessoal todo mundo entendeu que aquele momento era para honrar o ídolo exatamente da história do clube e também da Espanha sem sobra de dúvida não tem a dúvida ele é uma grande figura e isso para nós como brasileiros é um tapa na nossa cara falamos né a gente falou exatamente na nossa cara como brasileiros sim tantos atletas cara que conquistaram coisas importantes e honraram seus clubes a seleção brasileira e não tiveram uma despedida digna como eles mereciam o brasileiro tem a memória muito curta e não sabe de um raciocínio e eu nunca vi nada igual eu também não eu nunca vi nada igual eu também não todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar com um jogador ou com algum amigo eu falo cara eu não cara eu participei da despedida do Marcos acho que no Paquembu se eu não me engano no Paquembu e assim foi bonita também foi muito legal cara mas a do Joaquim foi um negócio assustador do começo ao fim vocês estavam lá no domingo tinha 60 mil no estádio no jogo do Valencia foi o jogo o último jogo e na terça 60 mil no estádio mas um jogo festivo de despedida é absurdo isso eles conseguiram colocar 120 mil pessoas num período impressionante um tempo curto de 3 dias menos isso e tudo imagina e tudo cada detalhe né impecável os detalhes o cuidado com os convidados com a gente os detalhes da despedida a entrada dele a saída dele a imagem do vestiário tem um lance antes da bola rolar que pra mim é uma das coisas mais lindas que eu já vi em estádio de futebol quando a Nina Pastore Nina Nina Pastore ela canta voz e piano num estádio de futebol com 60 mil pessoas e não se ouvia um pio cara que despedida é um respeito na potência máxima do respeito que despedida 60 mil pessoas vestidas de Joaquim você sabe outra coisa que me chamou muita atenção além de várias coisas que aconteceu lá quando termina o jogo e aí ele vai faz o discurso e tal e vai fazer aquela volta olímpica e tal os toreiros se juntaram que lá é uma febre né lá os caras também são respeitados demais demais esses caras proporcionam entretenimento é um negócio de louco também as plaças de toros lá os caras passar o Joaquim de ombro a ombro você viu isso lógico quando invadiram eu falei moeu eu falei moeu exato e aí não era até tradição agora vai você agora vai você cara honrando esse cara que esse cara fez eu me arrepiei cara assim de verdade foi muito bonito só pra fechar dar mais um fator para o impecável dessa festa tinha um roteiro com a tv que tinha o direito de transmissão o Joaquim faz todo esse ritual quando ele vai pro vestiário uma câmera vai o acompanhando e vocês vendo pelo telão é verdade ele entra aqui cara ele entra no vestiário pra tirar pela última vez a chuteira e aí ele desaba naquela hora e os caras mostrando tudo que aula que aula um fenômeno surgiu lá novinho passou também pelo Valencia o time que você passou e vocês verão tudo 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 isso com exclusividade no canal do Denilson que a gente fez uma série sobre a volta do Denilson que legal e claro que o ponto máximo é o jogo festivo que você que legal bem legal Ricardo voltando a falar da tua trajetória eu tinha acabado tinha passado pela minha cabeça aqui o Valencia você também passou pelo Valencia essa experiência também foi bacana lá no Valencia foi legal a do Valencia foi muito boa porque foi a minha primeira experiência na Europa eu saio do Santos em 2003 artilheiro da Libertadores e vice campeão daquele time com o Rabinho Diego Elano tinha um time fraquinho eu fazia gol de todo jeito também nesse time fazia gol de todo jeito foi artilheiro os caras não fizeram artilheiro da Libertadores esse ano e aí eu fui vendido pro Valencia eu chego no Valencia e tinha o Fabio Aurélio me abraça sangue bom demais me ambienta lá e tal e era o Rafa Benítez e aí eu cresci com o Rafa Benítez apesar de ter tido alguns pontos assim de sei lá desconvergência com ele mas foi legal porque ele é um cara ele precisa que o atleta interaja no jogo dele ele precisa que o atleta entenda a proposta dele então quando eu cheguei eu cheguei com vícios e aí você você tem esses vícios entendo completamente você não tentou fazendo essas coisas pisa na bola vai pra lá vem pra cá e o Benítez ele não gostava dessas coisas ele falou assim cara não gosto disso não gosto não pisa na bola não gosto é que pisa na bola não me gusta não me gusta porque retarda o meu jogo e não sei o que eu falei como assim tô bem e aí vem aquele negócio eu passei por isso também como assim o que esse cara tá pensando tô bem tô vindo tô vindo cheio de gol no Brasil passei pra seleção brasileira sou já já consagrado no Brasil tipo assim numa realidade chego aqui e o cara fala pra mim jogando assim eu cheguei assim jogando assim jogando desse jeito aí ele fazia assim comigo terminava o treino ele falou Ricardo jogando pra raula aí eu falou vai lá pra raula aí eu entrava lá um campinho fechado com o mureto aqui e tal eu falo assim duas bolas começa a fazer chutar a bola com o exterior direito direita e esquerda direita e esquerda não pisa na bola domina e toca pra treinar o que eu preciso de você pra quando você receber a bola você domina de chapa com o interior e faz o passe e eu comecei a fazer isso e eu fiquei emburrado e aí ele parece amador parece que tá fazendo trabalho de base ele percebeu isso chamou o Pablo Leimar Pablo Pablo Leimar que é um dos assistentes do Scaloni do Scaloni aí ele fala pro Ricardo o que eu fiz com você quando você chegou aqui aí ele falou a mesma coisa Ricardo me colocou pra chutar a bola no muro e ele falou que não gostava dos vícios que a gente vende lá na Sul América do nosso país que a gente pisa na bola e que o jogo dele não é esse ele gosta de dar velocidade no jogo e gosta que a gente domina sim então tá bom ele me chamou depois e falou assim cara se você fizer isso você vai jogar comigo você vai ter oportunidade porque é assim que eu gosto eu falei beleza comecei a colocar em prática isso daí na pré-eleição ele montava o quadro e aí ele criava um problema tático no esquema e aí do nada aleatória falava assim como é que a gente resolve esse problema Ricardo como é que a gente resolve esse problema você tinha que opinar você tinha que participar e aí ele exigia que o jogador dele pensasse e pensasse em como joga porque uma informação muda totalmente o esquema do time muda de repente o momento do time porque o atleta entendeu a informação que recebeu e ele transmite para os demais se um atleta não entende ele tem dificuldade porque ele entende que todos os atletas não participavam legal e aí comecei a jogar com ele foi bacana você respondeu ele o que? quando ele te perguntou e aí Ricardo resolve esse problema para mim você falou não sei eu falei assim eu tentei resolver de verdade que eu não sabia ainda porque ele me acostumando com ele eu acho que é desse jeito ele olhou para mim ele foi muito cuidadoso comigo não foi um cara rude pelo contrário e aí comecei a jogar quando eu comecei a jogar eu comecei a entregar para ele gols gols participações gols era muito rápido toda hora bola em velocidade fazia facão recebia e comecei a fazer hat-trick contra a Málaga contra a Mallorca cara aí fui fazendo gol fazendo gol fazendo gol e aí eu lembro que ele ele me chamou e falou assim é isso é isso que eu é isso que eu esperava de você e você realmente hoje é um dos atletas importantes que a gente tem ganhamos no Camp Nou contra o Barcelona 0 gol meu ganhamos lá e lá era duro ele tem isso no currículo e lá era duro de ganhar 0 no Camp Nou e nós quebramos a hegemonia nesse ano que foi o Barcelona no Real Madrid você lembra o Valencia o doblete do Valencia histórico até hoje sim Copa da UEFA antiga hoje é a Europa League e La Liga na temporada 2003 2004 e aí eu termino o campeonato espanhol eu vou para a seleção Copa América e aí o Benítez vai embora o Benítez vai para o Liverpool se não me falha a memória quem chega Claudio Ranieri o italiano o italiano o mesmo que ferrou o Ronaldo e ele já chegou falando o seguinte parece depois ele fez sucesso no Leicester se não me engano na Inglaterra parece que era um negócio com brasileiro ele chegou e falou assim não conto com o Ricardo ele já chegou assim já chegou falando que não contava comigo e eu na seleção jogando com a Copa América quem me liga o Betis aí cai e veio o Betis exatamente aí você vai com o Betis aí quem me ligou o Betis era o Lorenzo o Lorenzo Serra Ferreta é o Lorenzo Serra pô amo amo sim o teu amigo o teu amigo tava com a gente lá na mesa conheci conheci exatamente só que ele me deu ele me deu uma frase ele falou uma frase pra mim lá não sei se você vai lembrar que eu tava meio desgustado com ele eu tava meio é eu tava meio boladinho assim e tava guardado eu falei ah vamos aproveitar a oportunidade pôr de vez já eu falei umas verdades pra ele aqui aí eu falei pra ele falei pô aquela situação minha de ter saído e tal papapá eu acho que não sei o que papapá aí ele virou pra mim e falou Denis o Marco acho que vai lembrar dessa resenha não sei se ele traduziu na época falou Denis a mim me gostaria haver entrenado mais a ti pra ele ele teria gostado mais e ter mais tempo comigo porque ele gostava muito do meu jeito de jogar depois de muitos anos eu com uma uma mágoa no coração a saída e tudo mais aquelas resenhas internas dentro do clube não vai jogar mais vai jogar o joelho não tá bem e tal e ele foi responder isso pra mim eu gostaria de ter trabalhado muito mais com você porque me encantava o jeito que você jogava falou pra mim assim aí eu falei beleza serra ferrar beleza e aí ele me ligou e eu falei cara pô legal ele falou olha tô sabendo e acho que vocês também já sabem que o treinador novo chegou e não conta com você e nós nós estamos encantados em ter você aqui porque eu pedi você já nesse ano ou seja você foi pro Valência mas eu pedi você aqui então eu queria que você viesse pra cá e tal não sei o que e tem os brasileiros aqui imagina você encontrar seus amigos seus compatriotas e tal eu falei agora agora mulher vou onde me querem vou me sentir bem vou ser muito bem recebido e aí foi essa situação aí o Betis foi lá e comprou né pagou a multa pro Valência e aí nós nos juntamos lá juntamos lá que legal cara essa parte eu não sabia essa parte eu não sabia e você desculpe por favor você já chega ambientado a Espanha então exato a transição tipo você só mudou você trocou Valência por Sevilha ruimzinha a troca o ano ruim meu foi esse foi o primeiro ano de adaptação na verdade e eu fui muito bem fui muito bem de verdade foi o meu primeiro ano fui muito bem e já ambientado ali ao campeonato ao país cara falei meu agora vou sem sombra de dúvidas e fui pro Betis e aí foi pra mim o melhor ano meu assim na minha carreira de verdade ah mas você veio pro Brasil cara você jogou pra caramba que não eu joguei mas eu acho que esse ano na Europa eu fiquei em terceiro na artilharia do campeonato espanhol eu fiquei em terceiro pra você ter ideia quem ficou em primeiro ano acho que foi Diego Forlan Samuel Eto'o e eu como terceiro Ronaldo Fenômeno Davi Villa e Fernando Torres sem atacantes os clubes na época também sem atacantes então pra mim Forlan Atlético de Madrid Atlético de Madrid mas esse ano ele tava no Vila Real ah no Vila Real ô Ricardo você falando dos dos atacantes obviamente vida toda no futebol coletivo você tinha essa essa disputa com os atacantes você olhava e você falava pô esse aqui vai ser difícil você tinha essa disputa com os caras assim tinha esse mapeamento exatamente quem brinca muito com isso é o Marcão o goleiro ele brinca que pra Copa de 2002 ele eu ali na briga né aí o Palmeiras jogava domingo seis e meia aí jogava sábado o Dida pegava um pênalti domingo às quatro jogava o Rogério pegava um pênalti ele falou pô vou ter que pegar o outro se não não vou tinha essa disputa tinha eu vou falar até mais cara porque assim esses caras lá era assim ó essa época Ronaldo quantos gols você vai fazer esse ano é trinta pra cima ele falou meu objetivo é trinta gols lá tá o cara que fazia trinta gols ele era um fenômeno o Ronaldo entregava mais do que era o Ronaldo sim certo sim 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 os demais era assim cara se eu fizer trinta gols numa temporada caraca velho estourei é difícil pra caramba então pra mim eu olhava pra esses caras e falava assim caramba o Ronaldo esquece né tira o Ronaldo aí quem vem vem o Diego foi lá vem o Samuel o Eto'o vem o Fernando Torres ainda vivia caramba mas o nosso time tava era de todo lado todo lado direita Joaquim esquerda tem o Deniso por trás chegava Edu e Assumpção e eu ali cara fazendo gol de todo jeito eu falei não eu preciso entregar eu preciso entregar mais de 20 gols essa temporada eu preciso fazer mais de 20 gols esses caras eu tenho que estar ali próximo deles artilharia com o Ricardo tá sempre ali não sumir ali daquele daquele pelotão interessante isso e é e é legal porque realmente pra mim foi o ano da minha confirmação na Europa né haja vista após essa grande temporada com o Betis mesmo me machucando lá em dezembro e voltar depois de 6 meses 5 meses e pouco o Milan foi lá e me comprou cara o Milan pagou 18 milhões de euros e quando o Milan me comprou que eu cheguei na sala com o Galeano em Areia do Braida lá em Milão eles falaram assim olha você sabe porque você tá aqui eu falei sei eu sei porque eu tô aqui eu ganhei esse direito de estar jogando no Milan mas você sabe por que você sabe por que eu falei sei pelo que eu fiz na Europa eu sei que vocês não viram o que eu fiz no Brasil porque eu machuquei e joguei pouco tempo no Brasil agora apesar de ter ido bem mas foi um pouco tempo vocês estão me contratando pelo que eu fiz no Betis e ele falou assim pra mim exatamente você foi escolhido pra jogar no Milan caramba isso daí foi legal porque ele tinha todos os meus números ele abriu assim um iPadzinho um computador não livro mesmo de todos os times a temporada de cada atleta dos times e o que cada um entregou ele tinha um scout falou assim você tá aqui por isso isso aqui te credencia tá no Milan caramba e aí pra mim foi incrível e no Milan também você jogou com os caras meia boca né diz aí só meia boca a gente tinha o Dida, Cafu Nesta, Maldini Nesta e Maldini a defesa a gente tinha Gattuso, Pirlo, Serdorf Kaká a gente tinha Filipe Inzaghi a gente tinha o Gilardino esses dois da seleção brasileira e depois chegou só o fenômeno em dezembro aí chegou o Ronaldo em dezembro de 2006 só pra dar um caramba e aí você não sabe cara eu virei assim eu virei uma tiete assim vou falar assim do Ronaldo porque onde o Ronaldo tava eu tava colado nele e o Ronaldo daquele negócio terminava o treino ele falava assim pô, vamos lá fazer um futebol vamos lá aí chegava lá brincava um pouquinho porque o Milan tinha lá uma caixa de areia e aí terminava e falava assim pô, vamos fazer um treino de explosão eu babando falei, vamos embora colava nele fazia treino de explosão daí no treino eu encostava nele eu terminava o treino vou finalizar vamos finalizar e aí como é que é eu ficava só olhando ele assim no treino era a vez dele eu ficava só olhando não acredito aí tinha que voltar no Carandiru eu não conseguia sabe assim eu tava do lado do cara depois de anos assim, caramba esse cara foi minha grande inspiração eu vi esse cara tanto é que quando eu entrei em contato com ele pra ele pra fazer o livro ele falou agora com certeza pode contar comigo e pra mim foi um cara que mais eu tenho um jogo nosso que a gente pata em um a um eu postei uma vez quando o aluno é bom e dedicado aprende com o professor tem um jogo no nosso no nosso campo lá contra o Real que eu recebo uma bola num passe do Fernando e aquele movimento saindo de fora pra dentro a bola vem assim pra mim eu tô de lado do jeito que ela vem eu giro chapando assim ó pum na bochecha 1x0 pra gente aquela comemoração e tal e aí depois gol do Real gol do Ronaldo o Ronaldo falou volta perfechoar isso vai ser difícil pegou a bola tabelou com o Zidane o Zidane devolveu pra ele ele dominou e pum chapou cara não tem jeito e aí claro você imagina ele fez de verdade um golaço e aí com ele agora já ali sendo companheiro de time aí sim cara aí eu vi o que é um cara diferente de tudo assim um cara explosivo um cara que tá louco ele arrancava ele era muito explosivo ele arrancava assim ele abria sei lá tirava a vantagem do cara assim ele era forte dominava a bola eu nunca vi eu era difícil ver o Ronaldo chutar forte assim tipo de peito de pé só chapava só chapava fez um gol contra o Milan contra o Inter contra o Inter no derby lá que eu tava no banco foi o primeiro jogo dele no retorno dele à Itália de canhota de fora da área que foi piada ele vem carregando da esquerda da direita pra dentro pra dentro pra dentro pra dentro ninguém para ele pum chapou lá na bochecha assim ele é verdade esse detalhe aí é verdade ele não batia muito forte não não era de bater forte não poucas acho que uma vez eu vi num jogo lá mesmo na Itália ele chutar assim porque o cara ficou com medo dele ele recebeu a bola foi pra cima do cara pedalando pedalando pelo cara não deu o bote nele foi pra trás quando ele viu ele já tava dentro da área só tirou pra esquerda e pum chutou forte na esquerda assim no ângulo e fez o gol então pra mim foi um também foi um aprendizado muito grande e o divisor de água na minha carreira porque eu tô do lado do cara e aprendendo com o cara que foi a minha grande inspiração foi um choque eu tô olhando o tempo ali pra gente terminar foi um choque a volta pro Brasil porque você você jogou num alto nível do futebol europeu há um choque de realidade quando você volta a gente tem criticado muito o nível do futebol brasileiro quando você volta com essa régua lá em cima foi um choque pra você algo que você encontrou naquela época de portuguesa pra quando você volta eu voltei em 2015 2015 pra cá pra mim foi bem foi bem assim difícil a adaptação no sentido de de ver como é que a gente tava como um país formador de qualidade técnica de jogadores e tal tanto é que com 35 anos não sei se você lembra eu fui o artilheiro do Brasil fui o artilheiro do Campeonato Brasileiro eu lembro com 35 anos artilheiro do Campeonato Paulista artilheiro do Campeonato Brasileiro artilheiro do Brasil e convocado com a Seleção Brasileira tava moral demais pra você ir no jogo aberto e convocado com a Seleção Brasileira com 35 anos então assim não foi difícil a adaptação mas sim de encontrar uma qualidade no nosso futebol né porque eu entendo que o Brasil sempre foi sempre será um grande terreno fértil vai continuar produzindo como tá aí a prova tá aí os meninos que tão vindo agora né mas naquele naquele momento eu já tava com 35 anos então eu saí da Europa com 29 que aí eu fui pros Emirados Árabes fiquei 5 anos lá nos Emirados Árabes e aí eu volto numa condição de que assim cara não tem muito mais que oferecer né a gente não pode contratar um cara com 35 35 anos achando que a gente vai vender ele que a gente não vai exato e é tanto é por isso que eu aceitei o contrato de produtividade com o Santos tá só que lembro também só que em 2001 não sei se você lembra em 2016 chega uma proposta pro Santos e aí eu tava convocado pra seleção de novo pra Copa América Centenário que teve nos Estados Unidos chega uma proposta da China de 6 milhões de euros pro Santos naquele ano eu com 36 anos então pra você entender o que realmente como eu levei muito a sério o investimento na minha carreira no meu corpo de ter sido profissional de ter me guardado em alguns momentos cara isso daí eu consegui estender a minha carreira da nossa geração eu sou a geração de 80 da minha geração o cara com 33 tava parando eu estendi a minha carreira 10 anos pra frente eu parei com 43 você parou 43 eu parei em fevereiro cara eu parei com o Zé parou com quantos anos Zé Roberto? acho que 42 não Zé eu não sei eu acho que Zé foi 43 ou pra mais o Zé parou vocês estão ali eu acho não sei mas assim já joguei dois meses e falei não beleza acabou mas assim eu estendi cara porque com 38 eu tô sendo artilheiro no galo com 39 com 40 com 41 eu tava no com 40 pra 41 eu tava no Curitiba entendeu? então assim eu consegui estender o Nenê eu acho que tem 42 subiu agora com juventude o Nenê que eu acho que tá nessa 41 eu consegui estender a minha carreira graças a essa dedicação ao meu corpo a minha saúde ao investimento e é diferente né Ricardo assim não que o não que o Nenê por exemplo não tenha mérito tem um mérito gigantesco de estar primeiro da paciência né porque viaja e consente primeiro a paciência já tem um mérito danado aí já de continuar só que o Nenê o Nenê é um 10 o Nenê é um 10 o Nenê é físico ele é muito inteligente então ali o jogo é diferente o Ricardo sempre foi jogador da explosão da finalização muito choque né tem um mérito aí diferente a explosão e também você falou sobre o facão que você era mestre e tal eu me lembrei agora de um gol que é típico de Ricardo Oliveira o Santos tomou uma roda do Aldax o jogo inteiro tem uma escapada gol de Ricardo Oliveira Santos campeão o jogo o Aldax do Fernando Diniz em Osasco empata em 1x1 jogando bem também e na Vila a bola fica só com eles só com eles e aí tem uma estocada uma se não me engano você estava machucado eu fiquei uma semana sem treinar eu machuquei no primeiro jogo tem uma estocada e ele faz um gol de Ricardo Oliveira Santos campeão foi é verdade esse jogo a gente tomou um baile rola na trave pressão o Vanderlei salvando os caras em cima uma escapada foi um em contra-ataque eu recebi essa bola em velocidade fiz o gol ganho de 1x0 o primeiro campeonato Ricardo pra gente ir pra parte final ir pra parte final tem muita coisa tem muita coisa pra perguntar mas vocês vão perguntar até amanhã desculpa moleque tem muita coisa mas tem coisa irmão eu tô aqui a minha cabeça tá vixi desses treinadores que você já vou fazer duas em uma tá ela pergunta já sei qual é é muito boa dos treinadores que você trabalhou né o que mais te acreditou o que mais te chamou atenção é e se você em algum momento pensou em ser treinador boa legal eu tive alguns bons treinadores alguns que realmente extraíram o máximo de mim que me ajudaram bastante não só dentro como fora do campo com alguns toques assim importantes pra vida é treinadores que taticamente me ensinaram bastante Rafa Benítez de brasileiros dos que eu trabalhei trabalhei com bons treinadores mas um que realmente eu aprendi bastante com ele a gente teve uma sintonia muito boa de um cara com uma visão de futebol diferente de um cara que olha pro jogador e tenta extrair o máximo desse jogador um cara que se importa com a vida dele tanto dentro como fora do campo como ele se encaixa coletivamente como o grupo recebe ele um cara que delega um cara que fala assim pro grupo cuida vocês disso que do campo agora eu vou cuidar eu não vou entrar nesse assunto se esse assunto afetar o campo aí eu eu dou a cara e tiro mas se vocês puderem trazer ele fazer com que ele entenda isso daqui é importante pra nós pra mim foi Dorival Júnior Dorival Júnior foi uma experiência maravilhosa trabalhar com ele é um baita de um treinador ele teve aqui com a gente consegue fazer muito bem foi muito bom com ele consegue fazer muito bem essa gestão sabe eu acho que um cara que é não só merecia como merece mais como treinador pra mim de verdade eu acho também ele é muito bom eu gosto trabalhei com ele por isso que eu tô falando então o Rafa Benítez que fez eu entender que eu era um participante direto dentro disso daqui do que é o formato de como eu preciso levar informação pro meu companheiro e que eu pudesse entender o que ele tava transmitindo pra transmitir pro meu time o Dorival Júnior com novidades de treino porque ele também vem também trazendo novidades de treino de uma proposta de jogo bem interessante isso ele fez que é o que pede também o futebol atual que é o que pede também e fazendo essa gestão muito boa delegando não sendo centralizador delegando acessível conversava e falava assim essa parte tá com vocês chamava os capitães resolve vocês e depois traz ele pra cá porque aí aqui é o que resolve você foi protagonista de uma história que parecia uma novela que parou o Brasil que é Ricardo Oliveira e Fernando Pras naqueles clássicos e tal 15, 16 isso é aquilo era da máscara aquilo era aquilo era um negócio maravilhoso pra imprensa pra torcida e tal acabou isso não tem mais pois é parece que faz tanto tempo e foi ontem será que não dá pra voltar e outra coisa que é mais maluca que é o centro avante contra o goleiro e o goleiro contra o centro avante é um negócio muito maluco foi foi bem legal foi divertido foi legal foi tenso foi gostoso foi cara eu vivi assim intensamente esse momento nosso assim era bem legal eu sabia que era sempre muito difícil jogar contra o Palmeiras porque nesse ano principalmente 2015 e 16 ali eram os clubes que chegavam às grandes frentes dos campeonatos estavam disputando sempre Santos e Paulista fizeram o final de Copa do Brasil e depois teve a gente chegou a disputar também lá em cima o campeonato brasileiro acho que foi de 2016 se não me falo a memória a gente estava sempre disputando ali e os jogos eram sempre muito pegados e aí tinha essa rivalidade mesmo tinha esse pega dentro do campo e ficava tudo dentro do campo ficava tudo dentro do campo criava essa atmosfera fora na imprensa eu lembro que portadas assim que como é que é portada esqueci capa de jornal capa de jornal capa de jornal portada perdona o homem é diferente o homem é diferente eu lembro que capa de jornal eu colocava assim o procurado quem estava lá o cara do livro estava a minha cara lá cara muito bacana mas assim foi bem legal foi um momento como eu falei aqui que eu vivi intensamente eu gostava disso cara e foi bem bacana que bom que eu pude ter essa alegria com o futebol o futebol me proporcionou momentos assim espetaculares e essa foi essa foi um dos né assim sobrevivido ou você passou pelo Santos algum momento você passou passou pela tua cabeça viu um Santos disputando uma Série B nunca nunca passou pela minha cabeça como eu acredito pela cabeça de muitos eu não sei assim vocês mas é claro que olhando para alguns anos atrás eu só acho que o que aconteceu agora foi uma tragédia anunciada reflexos que já vinha sendo sem sombra de dúvidas aí eu preciso agora olhar para trás um pouquinho ver um Santos brigando na parte baixa do campeonato brasileiro alguns anos atrás no campeonato paulista alguns anos atrás e esse ano assustador assustador e parece e parece né que tudo isso tudo que foi feito né culminou justamente para essa queda para a segunda divisão né o que que se espera agora muitas dificuldades sem sombra de dúvida mas que haja realmente agora uma renovação uma mudança dentro do clube porque e aí eu vou dar um exemplo agora tá o Palmeiras aconteceu isso com o Palmeiras né depois que o Palmeiras volta é o maior campeão do Brasil desde 2015 é foi o ano que caiu né 2014 voltou aí vem a reconstrução voltou aí vem a reconstrução e essa avalancha desde 2015 acho que são mais de 15 campeonatos é bizarro tem o Abel tem 9 só o Abel tem 9 é um absurdo 15 Brasileirão 16 aí folga 17 Brasileirão 18 tem 2 Libertadores e só o Abel tem 2 Brasileiros então você imagina olha o que aconteceu e aí eu acho que realmente precisa ser um modelo precisa se olhar atentamente pra saber o que foi feito e foi feito algo de muito bom porque o clube vem ganhando desde 2015 sim entende então eu espero sinceramente que isso possa acontecer com o Santos né o que ninguém esperava e eu também aconteceu e agora o que que se faz é os problemas são grandes oportunidades pra gente fazer coisas importantes ou de repente não repetir as mesmas coisas quem foi que entrou no problema bom pessoas entram em problemas e são as mesmas pessoas que precisam sair desses problemas agora com essa situação do Santos com esse problemão que agora cai a receita agora tem uma folha de salarial de 11 milhões sim de reais e vai jogar uma segunda divisão a receita é baixíssima cai mas cai consideravelmente e vai e vai ter que brigar pra ver se consegue convencer tá a televisão a pagar mais os patrocinadores porque o Santos realmente é um é um entretenimento as pessoas vão assistir o Santos de fato então vai ter que brigar pra isso vai ter que haver uma reestruturação no departamento de futebol e também é no elenco isso é fato então tomara que agora com com o Marcelo que assumiu agora né que venceu as eleições é possa se fazer esse trabalho sério essa reconstrução e devolver ao Santos onde ele de onde ele nunca deveria ter sido muito bom vamos coloca o fone só mandar um recado pra você você já deve imaginar mas eu acho que é sempre bom vai ouvi-los só vai pra onde eu olho pra lá ali ó é minha bem seu pai tudo bem aqui nesse vídeo aqui eu quero falar o quanto eu te amo e o quanto eu tenho orgulho do senhor tá bom por ser esse pai maravilhoso que o senhor é não só na minha vida mas na vida de muitas pessoas da nossa família tá bom por ser acolhedor ser cuidadoso amoroso carinhoso com a gente tá bom eu te amo muito quero falar também o orgulho que eu sinto do senhor tá bom por ser meu pai por ser pastor por ser esse rapaz que sempre aconselha os filhos não só os filhos mas como toda a nossa família tá bom por ter chegado onde o senhor chegou através de todas as palavras que as pessoas jogaram negativa que o senhor não ia alcançar e o senhor não deu ouvido a elas tá bom usou como uma crítica construtiva e chegou aonde o senhor tá hoje tá bom te amo muito pai fica com Deus pai tô passando aqui pra falar que te amo muito viu obrigado por tudo que o senhor já fez por mim pela proteção pelos conselhos pela preocupação dizer que eu fico muito orgulhoso de tudo que o senhor construiu da carreira de ser um cara batalhador que o senhor é e que Deus abençoe muito viu um abraço e beijão no seu coração viu pai oi pai eu só queria te falar eu só queria te falar que eu te amo muito um beijo você sou seu fã número um bem sapato tudo bem pai tô passando aqui pra falar que eu amo muito o senhor que eu me orgulho muito do senhor me orgulho da pessoa que o senhor é me orgulho do pastor que o senhor é me orgulho do pai que o senhor é e jogador o senhor é uma pessoa incrível só o senhor sabe as coisas que a gente já passou e só o senhor sabe o que o senhor teve que passar desde pequenininho pra chegar aqui onde o senhor chegou eu tenho muito orgulho do senhor eu tenho certeza que o senhor serve de exemplo pra muitas pessoas como pai como jogador como pastor eu sou muito feliz de ter o senhor na minha vida de ter o senhor sempre me alertando me ajudando e me dando muito amor e carinho te amo muito eu acho você fez isso pra chorar mesmo isso pra mim é de todos os aplausos que eu que eu recebi já fui aplaudido por 50 por 60 até por 80 mil torcedores no estádio porque eu fui protagonista de um gol importante mas não se compara com isso sabe por quê? porque são eles que conhecem quem é o Ricardo dentro de casa as pessoas conhecem quando estavam jogando conhecem de um programa mas a essência como eu sou como eu como eu trato a minha família como eu me dedico pra eles o que eu ensino pra eles isso não tem preço por isso que eu falo que por eles sempre sempre eles é como a minha família que está protegida eu estou sempre à frente e quero realmente ver com que que eles consigam entender que tem um pai que não falou como fazer demonstrou como fazer fez primeiro e aí falou assim agora vocês façam isso e eu vi isso vocês conseguiram algo assim pra mim o Alisson que é o meu primogênito o primeiro que falou ele vem antes da Débora né eu conheci a Débora com 19 pra 20 eu tive o Alisson com 18 e e ele sempre foi muito muito resguardado muito fechado muito quietinho muito tímido e eu faço um trabalho com ele até hoje até hoje ele vai fazer ele fez 23 agora e nós comemoramos dia 8 passado faço um trabalho com ele até hoje então se eu se eu estou num altar pregando pra como já aconteceu pra 5 mil pessoas ou mais falando do amor de Deus de cuidar de família eu faço isso eu cuido dele trato das emoções dele porque ele não me teve por perto e eu tento de alguma forma compensar e a gente hoje é tão próximo e quando eu vejo ele falando desse jeito isso me deixa feliz me dá o sentido o sentido assim fala assim ó você está no caminho certo você está conseguindo contagiar os seus filhos aqueles que te veem aqueles que te conhecem não aqueles que te assistem em algum lugar quando você vai mas aqueles que conhecem o seu coração aberto como você é obrigado nesse sentido esse momento gratidão que a gente chama finalzinho é não sei se ele cabe pra você mas a gente tem um pouco mais de amizade de conhecimento eu vi você e a Débora na Espanha teus filhos pequenos e eu já imaginava que essas palavras que foram ditas pelos teus filhos são ditas constantemente diariamente dentro da sua casa dentro do seu lar que eu vejo muitas pessoas muitos convidados que passam por aqui que provavelmente não tem essas frases constantemente sendo dita dentro do próprio lar então quando são ditas toca o coração então vê você emocionado ouvindo os teus filhos falando de você mesmo que eu entenda que dentro do teu lar essas frases sentimentais e do eu te amo do obrigado pai eu acho que elas são constantes dentro do seu lar me emociona muito me emociona bastante pra fechar eu não tenho mais recado boa tarde pra mim falar do irmão Ricardo pra mim é muito bom e pra mim também é muito fácil porque ele é um amor de pessoa um exemplo como pai como um genro pra mim ele não é meu genro ele é meu filho um filho que Deus me deu quando eu estive doente ele cuidou de mim e sempre sempre ele está cuidando da gente os filhos a sogra a esposa pra mim ele é um exemplo de pessoa e que Deus abençoe ele irmão Ricardo eu te amo oi meu amor hoje eu estou aqui pra falar de você né um homem incrível um homem maravilhoso batalhador guerreiro não desiste fácil hein o que falar de você amor não caberiam aqui nesse vídeo né falar sobre você é quero dizer que eu te amo muito que eu me orgulho muito pela pessoa que você se tornou pelo pai pelo pai que você é é e dizer que a cada dia eu te amo muito mais e também te dar os parabéns né pela sua carreira dizer que não foi fácil chegar até onde você chegou e a gente sabe disso né só a gente sabe o que e nós passamos no decorrer desses 23 anos juntos né que é o mesmo tempo que você tem de carreira então a sua vitória é a nossa vitória então eu quero dizer pra você nesse dia que é você é maravilhoso que nós te amamos eu te amo muito e estou aqui com você todos os dias de nossa vida né e dizer o quão maravilhoso é estar ao seu lado e dizer que te admiro muito pelo atleta pelo profissional pelo pai de família pelo pastor que você é pelo amigo e quero te agradecer gratidão a Deus por ter você em minha vida te amo muito beijo essa daí essa é a guerreira essa é ela é ela é responsável por isso ela é responsável a minha sogra eu queria fazer menção a minha sogra a minha sogra venceu um câncer em 2016 num momento bem especial assim pra gente e quando ela fala assim irmão Ricardo eu sempre falo pras pessoas eu não consigo chamar ela de Célia e nem chamar ela de sogra então eu só chamo ela de irmã Célia e ela me chama de irmão Ricardo é como a gente se trata na igreja irmão pra cá irmão pra lá eu não consigo falar diferente com ela e nesse momento do câncer que ela enfrentou a Débora baquiou a Débora baquiou demais dele e foi difícil pra mim passei por isso em casa foi difícil pra me segurar porque eu tinha que fazer gol tinha que tinha que liderar uma equipe mas eu tinha que cuidar e ser forte dentro da minha casa senão a minha esposa imagina minha esposa podia entrar em depressão e veio na cabeça da minha esposa o seguinte o que eu passei com a minha mãe quando eu perdi a minha mãe com câncer em 2013 a minha esposa falou pra mim assim minha mãe não vai aguentar ela não tem defesas a minha sogra tem alguns problemas de saúde decorrente a vida tão dura que ela levou e foi difícil pra gente conseguir vencer essa fase esse momento 2016 e Deus deu pra gente a minha raspinha do tacho que foi o Guilherme e o Guilherme veio pra equilibrar isso daí a gente tava enfrentando uma luta tão grande que foi a saúde da minha sogra a minha esposa que tava entrando num quadro depressivo ali por causa vendo a mãe nessa situação e aí Deus manda pra gente o Guilherme que veio trazer esse equilíbrio assim vai dar certo tem coisas pra gente sorrir vamos sorrir vamos ficar feliz com isso que tá acontecendo porque de fato ela vai conseguir enfrentar essa situação e vai vencer e ela venceu minha sogra venceu e a Débora é muito fácil falar dela é a mulher que me recebeu em casa campeão que me recebeu em casa fracassado que me recebeu com sorriso que me recebeu chorando foi a mulher que cuidou de todas as minhas feridas literalmente das cirurgias que eu passei ela era que aplicava a injeção em mim era ela que curava os meus que fazia os curativos que tirava todas as as sujeiras que tinha e quando tinha que cuidar de mim ela fazia então pra mim é muito fácil e eu falo pra mim que falo pras pessoas sempre o seguinte a Débora é ela tem responsabilidade em tudo que eu construí na minha vida e se eu sou o que ela fala que eu sou e que os meus filhos falam que eu sou e que a minha sogra fala que eu sou eu devo muito a ela porque foi a mulher que realmente foi sábia e soube cuidar de mim nos momentos mais duros que eu passei então obrigado por esse meu celular tá por aí por esse tempo por favor e outra coisa impressionante da genética tua filha e a tua esposa é minha esposa cravada a semelhança é chocante fala que não se convence eu falo quanto mais você fala que não se parece mais parecida você fica com a sua mãe coisa impressionante cara eu sou muito suspeito a falar de vocês mano cara vocês sempre vocês sempre transmitiram Ricardo uma uma leveza assim uma transparência na família de vocês felizmente a gente vive perto um do outro então constantemente eu tava encontrando com teus filhos às vezes com a tua esposa com você agora mais por causa para de jogar a gente começa a ter um pouquinho mais de tempo e tal e a gente sempre teve essa essa imagem cara né então não sei o que que as pessoas vão enxergar do Ricardo Oliveira porque você é um cara que se expressa muito bem buscou também esse esse conhecimento mas cara pensa numa história hein irmão cara que história assim eu tenho uma história o Marcos tem uma mas todos nós temos histórias e cada um dá o valor que sem sombra de dúvida né cada um dá o valor e tal mas é uma história a gente honra nossa história né seja aquela frase né eu já ouvi a frase do seja protagonista da tua história né não é uma frase vazia eu falo muito não é frase vazia não é pode ser seja protagonista da tua história e cara e é isso né e a história é isso né tem os momentos de tristeza de dificuldade mas também tem os momentos de alegria isso é história caraca e assim modéstia a parte de tudo que você contou e eu sempre falo que o atleta ele passa o jogador ele passa somos dois ex jogadores perfeito o que mais me chama atenção é o lado humano e você sempre teve um lado humano muito aflorado em você desde do que eu te conheço então eu me sinto honrado de ter você aqui nos sentimos honrados eu me sinto pelo convite honrado de ter você aqui eu recebi um áudio a gente vai colocar uma imagem aí na tela ou duas imagens né Paola pra ver se ele vai lembrar se você conseguir na tela aqui Ricardo olha o telão olha isso isso aqui eu tô ali é professor Paulinho e professor Borges você lembra do professor Vanderlei ou Birubir o Vanderlei cadê essa é uma outra imagem você lembra ou não cadê esse aqui é o Vanderlei é esse é o time provavelmente era o time do 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 eu tô ali do lado dele abraçado ali você tá aqui né é exatamente esse aí ele mandou um áudio Paulo caramba vamos ouvir esse áudio vamos lá um dois três olá 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 pessoal eu sou o Vanderlei hoje eu estou morando aqui na Bahia tem um projeto com futebol com crianças carente aliás futsal né futebol atualmente estamos com 150 crianças aqui no interior da Bahia mais precisamente em Andaraí Bahia eu queria eu queria falar pra vocês contar pra vocês uma pequena historinha né que quando eu jogava em São Paulo no time do Levai Levai era um time de cristãos e o Levai significa levando o evangelho através do esporte e eu jogava nesse time futsal a gente disputava a Taça São Paulo Campeonato Paulista e também a gente tinha escolinha de futsal né a gente dava clínicas de futsal para crianças carentes tanto lá pro lado do Morumbi como pro lado do lá do Tietê e em uma dessas escolinhas lá lá no Carandiru a gente começou podcast do podcast tá só pra o áudio é podcast do podcast o carro e nesse meio surgiu um garoto bom de bola chamado Ricardo Oliveira que treinava lá com a gente e a gente foi disputar um campeonato em Ferraz Vasconcelos a gente selecionou os meninos e Ricardo Oliveira foi um dos selecionados e a gente foi pra Ferraz jogar esse campeonato, a gente chegou na final com o time do Levai Associação Cristão Levai e chegamos na final contra Associação Católica que tinha um time bom também, sub-11 na categoria sub-11 e a gente ganhou essa final deles por 3 a 0 e a gente tinha lá um garoto que se chamava Ricardo Leveira que mais tarde ia se tornar jogador de futebol e hoje é uma bênção na vida das pessoas é um cristão é um pastor e tudo que a gente falou para ele lá no passado sobre Jesus, sobre Deus sobre o caminho certo Deus plantou no coração dele e hoje ele é um homem de Deus para a glória de Deus e tem uma foto para provar isso tem um amigo meu que vai mostrar essas fotos para poder provar que Ricardo Leveira foi foi a primeira vez campeão comigo foi a primeira vez campeão comigo no sub-11 é verdade de futsal lá em Ferraz de Vasconcelos essa história eu tenho para contar e torço muito por ele gostaria que ele tivesse desjogado no Flamengo que é meu coração Ricardo cara que legal isso é o início do início do início exatamente cara e era bem era bem intenso assim né eu lembro Ferraz de Vasconcelos nunca saiu da minha cabeça realmente foi um local que me marcou assim né por isso porque eu estava eu tinha era recém-chegado ao Levi né e aí fui realmente fui protagonista ali com ele que legal nas minhas palestras eu sempre eu coloco é um slide que tem essa foto eu tenho essas duas fotos na minha palestra que eu faço e eu conto como é importante você honrar sua história é isso eu conto o seguinte Denise pra mim a primeira bola que a minha mãe me deu foi uma bolinha de meia você certamente jogou a segunda que eu ganhei foi uma bolinha de dente de leite acredito que você também chutou a terceira já foi uma bola de couro que aí na comunidade a gente brincava e a última bola que veio foi uma bola também de couro mas era com uma tecnologia revolucionária com chip e tudo né e aí agora eu já era protagonista da minha história já estava num cenário de grande público jogando pra milhares de pessoas e sendo protagonista então acho que todo mundo começa assim e você honrar suas origens mostra muito quem você era então eu acho que eu sempre vou fazer isso daí porque não tem como desvincular o Levi faz parte tá no meu livro tá na minha vida tá no meu coração e a gente conta a história de uma maneira alegre emocionante pra que as pessoas entendam que tudo é um processo a gente precisa respeitar esses processos e as pessoas que foram importantes dentro dele não mentiram hein não mentiram parabéns parabéns não mentiram entendedores entenderão o Marco não o Marco não entendeu o Marco não entendeu é um dos dez mandamentos tem um vídeo tem um vídeo ah sim aquele vídeo que viralizou é o vídeo que viralizou eu só queria terminar assim porque lá ele fala assim mentira mentira que eu ia sofrer agora você viu que voltou agora ele né voltou ele voltou agora com força por causa do Santos é verdade eu fiz num podcast exatamente do Santos mas você quando vê que o negócio finalizou você ri não a gente tem no grupo da família toda hora entra você onde eu vou eu encontro pessoas que às vezes gritam mentira eu avisei tá vendo Ricardo não poderia terminar dessa forma alegre tranquilo obrigado de verdade o podcast Denilson Show com o Marco hoje com o meu parceiro Chico Garcia mais uma vez um abraço é pro Chico o presente o presente que eu trouxe pra vocês o presente tava uma curiosidade a Paola tava numa curiosidade irmão a caixa é bonita aí Paola você adivinhou aí aí ó tá aqui ó Ricardo Oliveira do Carim de Ural Palácio eu sou um dos 15% que não desistiram é isso aí bonito depois você autografa tá vem até com aroma irmão tem até um cheiro que envolve hein obrigado tá o Ricardo que isso meu irmão já tá já tá ele falou falou olha o que que foi meu irmão fraterno do amigo Ricardo Oliveira meu vizinho meu parceiro aqui tem campeão paulista campeão paulista pelo Santos Copa do Presidente Liga dos Emirados Copa Et Salat Et Salat Liga dos Campeões da Europa Campeão Brasileiro Copa do Rei Copa das Confederações campeonato espanhol Liga Europa e Copa América Ricardo Oliveira obrigado cara gratidão eu que agradeço é conte comigo você sabe não preciso nem falar isso conta com o time experiência né tudo que você precisar nós estamos por aqui ao Marco mais um episódio Marco meu parceiro Marco obrigado prazer meu aqui é sempre um é sempre um prazer estar na tua presença sempre um prazer cara estar na presença dele irmão conte com a gente estamos lá do ladinho qualquer parada só bater lá sucesso mais sucesso ainda saúde pra vocês pra que vocês conseguiam continuem levando esse entretenimento informações porque certamente vocês não tem noção pode imaginar o tanto de pessoas que são impactadas através da vida de vocês através das histórias que vocês contam aqui das pessoas que passam por aqui e isso faz uma diferença gigantesca pra quem tá lá do outro lado realmente faz com que as pessoas se sintam renovadas sabe as baterias assim recarregadas pra falar assim poxa agradecendo ao programa agradecendo ao podcast falar assim nossa que bom que eu parei pra assistir isso daqui realmente me dá significado de vida então eu vou continuar parabéns que Deus continue realmente guardando vocês dando saúde e que vocês possam obter sucesso em tudo aquilo que vocês propuserem fazer o que você falou sobre a tua sogra sobre o momento que você viveu em ser forte me identifiquei porque passei por isso dentro da minha casa com a minha mãe e hoje eu tenho minha mãe em vida graças a Deus graças a Deus tamo junto um abraço fechou? tá fechado esportesbets.io a nossa patrocinadora master grupo vibra braço digital lá do grupo bandeirantes experiência meu time tá acabando a temporada hein pai meu Deus Ricardo Oliveira episódio número 100 nosso convidado especial um beijo pra vocês e até o próximo Marquinho nós mano tamo junto obrigado tá mano tá generoso demais tá ótimo isso aqui tá ótimo isso aqui é terapia obrigado irmão tamo junto valeu gente até o próximo episódio obrigado Ricardo o próximo episódio